É uma capacidade de autoavaliação de caralho. Tu reconheceres em ti comportamentos que poderão ofender Jesus. Não achas que conversaste a ti próprio? É um bocado chunga no sentido de que estás a tirar o pão à mesa ao padre. Em determinados contextos sociais pode ser aquilo que não te apresentas a dizer. Olá, eu sou o Francisco e até aos 11 anos andei no colégio de Opus Dei. Jesus para os seus discípulos, um copo d'água e um bico não se nega a ninguém. E eu estou a tentar criar a minha cena, estás a ver? Tipo, em palco, o meu texto, da mesma forma que tu não vês edição dos memes e assim, como a minha, não é, noutros sítios. Estavas a dizer, agora vejo pessoal que faz parecido com os teus. E não é a primeira vez que as pessoas dizem isso. Porque efetivamente existe algum tipo de linguagem, ou expressões. Tu achas bem mandar-me esta merda? Tu sabes com o que é que estás a colar? O rei do meme português. E tu aqui ia mandar-me isto. Fala com o duro da página mais prolífera de memes portugueses. Tu leva. E o cuspe em ti. Que era tipo fazer um beat que era o Fernando Rocha no Universo Alternativo. Em que tinha piada? Não, em que ele era negro e fazia piada sobre pessoas brancas. Quem era o Matumbino Branco? Não, não. Em vez de ser o Tiburcio e a Matumbina, era tipo o Afonso e a Constança. O Sinal de Cor, na minha opinião, estás a ver? Tipo, é a pessoa mais podre no humor negro em Portugal. Independentemente de ser o pai do humor negro, lá como chamam, estás a ver? Porquê? Porque é a pessoa que mais se vitimiza, mano. Estás a ver? É a pessoa que mais... E usa a bandeira de ser irreverente. De ser diferente. De ser... De estar-se a cagar para toda a gente, estás a ver? Quanto mais vezes tu te dizes que estás a cagar, não estás a cagar, mano. Mas nós ainda não conhecemos esta realidade. O que tu sabes é que se aquelas pessoas ficarem caladas, desaparecem do teu Twitter, do teu YouTube, do teu Instagram e passaram à irrelevância. Muito rapidamente. Joga pelo mérito do trabalho. Tu não estás a separar a arte do artista aí. Mas lá sabe. E depois há três coisas aí. A arte, o artista e o marketing. Há uma ideia que eu adoro, Fernando Mendes, não sei o quê. Eu gosto da pessoa. Mas eu gosto é do programa. Porquê? Porque o programa faz-me lembrar os meus avós. Porque é aquela cena que quando eu ia a casa dos meus avós, estava a dar. E a personalidade dele faz-me lembrar a minha avó. Também gosta de cemitérios. E eu sei que... Com essa lógica, certo? Não sei. A Iniciativa Liberal é a melhor página de memes que existe. Mas a cena que a Iniciativa Liberal tem toda uma equipa de marketing atrás dela, fazer aquilo. E o Chico está a falar daquelas pessoas que é tipo o Tozé. Que o Tozé é do blog ou o Tozé é do PSD. Ah, e eles próprios criam memes. Criam uma página tipo... Subsidiários. O Tozé e a Anitta criam uma página chamada Consciência de Classe. Tu, João Soares, que foste catequista, podes dizer-nos o que é que Deus fez ao terceiro dia? O terceiro dia subiu. Sabes o... Subes a sequência, depois perguntas-te-lhe. Mas sabes o que é que Deus fez ao sétimo dia? É assim, eu acho que nenhum cristão sabe a sequência, não é? É? De cena, acho que não. Ah, não, há de ver quem sabe. Fez Luz, é o primeiro, não é? Essa é, é o único que eu sei. Espero que seja, porque senão... Não, não sei se tu foi o homem, não é? Como estava escrito. É porque imagina, ele teve que fazer tudo o resto antes de meter um gajo aqui, não é? Pois, claro, pois, claro. Porque senão ele meteu o gajo, o gajo é que fazia as chanas por ele. E ao sétimo? Descansou. Porque tudo que é divino tem que descansar. O Nuance Podcast também vai descansar umas semanas. Ei! Este gajo, bro, este gajo teve o dia todo uma napeçada nesta. Mas não disse a ninguém. Mas não pediu a opinião de nada. Hoje, num trabalhão caralho, zero, teve o dia sentado no escritório com uma caneta a escrever esta. E atenção, saiu tudo de uma forma suave, mano. Super natural. Tipo, eu estava a suave para caralho. Não acredito que este gajo vai me perguntar se nesta catequesa. Viu-me para abrir. E eu... Não, mas como o meu colega disse, vamos fazer uma pausa, senhor. O colega? O meu colega de escritório disse, meu colega de painel. Vamos fazer uma pausa. Mas eu nem quero falar por causa de... Tu falaste tão bem que eu quero que tu fales. Tu falaste mesmo bem. Tens uma dica sequente a esta primeira? Pensaste no resto do discurso? Perdeu-se o timing. Porque vamos aproveitar esta pausa para repensar aquilo que estamos a fazer. Para descansar, obviamente. E, portanto, como estamos na silly season, vocês estão de férias, podem ou não querer consumir o nuance, mas o que devem fazer é partilhar. Por favor, partilharem este episódio, se virem no YouTube ou no Spotify e façam com que o algoritmo goste mais de nós, para nós podermos ser os maiores guias de Portugal. Top G! E hoje, como vai ser o último episódio antes de umas vacaciones merecidas, temos connosco Vasco da Grama, 50% dos memes ultracongelados, humorista, pessoa muito simpática, jogador de lobo, profissional. E pronto, e não é bem que temos aqui esta pessoa, porque era alguém que eu já queria trazer aqui há bastante tempo. Com uma camisola muito gira. Com uma camisola a dizer, Gondomar, foda-se, de facto. Que está à venda, tens de estar a vender essa camisola ainda. Por isso, quem quiser comprar o merchandising dele, pode o fazer, na página de Instagram, Vasco da Grama. E é uma pessoa que eu acho, pessoalmente, que é das pessoas mais engraçadas em Portugal. Arrisco-me a dizer isto. Por isso, falo agora a ti. Se quiseres falar, senão também acaba a criar o podcast. Foi só para também, depois do que o Chico disse, o que é que vamos fazer mais aqui? Foda-se, nem sei, fiquei mesmo. Olha, obrigado. Nada. Tenho trazido aqui. Tchan-tchan. Muito sucesso, não é? Sim, mas acho mesmo que és uma pessoa muito engraçada. Neste momento estás a fazer stand-up. És que foste catequista e se calhar podíamos entrar mesmo. Rapá, somos o podcast. Podíamos entrar por aí, que é tua. Sendo ex-catequista, estás a ver, e tendo um sentido de humor bastante mórbido em alguns aspectos. Eu não quero dizer negro. Uma hormida. Mas tens, sim, um bocado mórbido, sim. Tens um beat, eu não vou dizer aqui um beat, porque as pessoas podem te querer ver o vídeo. Claro. Mas tens um sentido de humor mórbido. Um pouco mórbido. O que é que fez um catequista deste catequista até que é? Décimo segundo? Não. Não, porque eu depois comecei a trabalhar, tipo, para mais cedo, mas... Pensava que ser catequista era uma profissão. Ou é uma vocação. Ou é uma vocação. Houve uma altura, tipo, eu dei catequese nos Capuchinhos, aqui em Guão de Marcos, e havia uma altura que a minha vida era mesmo só, tipo, o fim de semana lá, tipo, sábado dava catequese, depois domingo tinha cena de grupo de jovens, era mesmo aquele chaval que estava mesmo aplicado nessas cenas. Na comunidade. Não. Porque, tipo, não é para estar também aqui a puxar a brasa aos Capuchinhos, mas é um sítio muito fixe, porque tinha uma cena muito diferente, que era... Nos outros sítios o pessoal dizia, ah, eu vou para lá e as freias comentem-me a ler o catecismo, e é isso. E eu, como tive catequistas que eram quase da minha idade, tipo, pessoal, nos 18, 20, esta é uma maneira muito diferente de, tipo, puxar por ti, estás a ver? Uma cena mais, tipo, vamos pegar este fim de semana e vamos juntar cobertores e oferecer assim abrigo. Estás a ver? Vamos todos para o Porto fazer isso. Cenas que nós também fizemos com os nossos miúdos, estás a ver? E parecendo que dá-te uma visão diferente do mundo, tipo... Eu não sou um gajo religioso agora, não sou, acho que ultrapassei essa fase. Claro que toda a gente é livre de acreditar naquilo que quiser, não é? Mas eu não acredito em nenhuma entidade divina, estás a ver? Mas há muitas cenas que eu aprendi na catequese. Isso de te dares, não é? É um bocado clichê, mas essa cena de te dares, acho que é uma coisa que toda a gente... Não, devia ser... Toda a gente devia aprender um bocadinho, estás a ver? Nem que... Pá, se não for pela catequese, pela escola, pelos teus pais, estás a ver? Porque foi uma cena muito fixe que eu aprendi... Por acaso, aprendi na catequese isso, estás a ver? E é uma coisa que... Pá, que moldou muito a minha personalidade, estás a ver? Mas e moldou em caspete. Tu antes passavas por sem-abrigos e cuspias-lhes na cara? Passaste-lhes a cobertores? Se calhar tu nunca fez isso porque sempre esteve na catequese. É sim, eu nunca... Ele nasceu, ele foi concebido na catequese. Eu nunca tinha visto o sem-abrigo, antes de ir para a catequese. Não estou a ver? Eu tinha ouvido falar dele, estás a ver? Só que não sabia. Tipo, unicórnio estímulo. E eu, mano, queres um cobertor para quê? Tipo, vai para casa, tipo, foda-se, estás aqui na rua. E agora, e te passaste a ter essa consciência mais social, não é? Não, por isso é que eu acho que foi a ti que eu disse. Tipo, eu não tenho mesmo vergonha de dizer que dei catequese, nem que andei na catequese. Porque lá está, tive um grupo mesmo muito fixe e aprendi cenas... E conheci, tipo, o meu melhor amigo, que mora aqui no Torelhão, tipo, conheci uns capuchinhos, às vezes. Na verdade, conheci no Karaté. Sim. Mas eu acho que não tinha as capuchinhas, imagina. Há pessoal que... Imagina, eu na faculdade, quando dizia isso, ia do catequese. Eu disse, eu acho que eu te quero, sei o quê. E eu ficava, tipo, não se queres levar na boca? Não dizia isso, mas... Mas estás a ver. Dissão divina. Mas tu achas que... Mas tu achas que... Por exemplo, tu tinhas isso da catequese. Já de uma vez tiveste alguma coisa dessas, Chico? Em que tinhas vergonha... Não era vergonha, mas que tu disseste que não tinhas vergonha, nem? Mas que se calhar, consoando o espaço e as pessoas com que tu estavas... Não quisesses partilhar. Não quisesses partilhar... Consegues adivinhar o que é, para mim? Até vou me estando semelhante à dele. No Opus Day? Exatamente. Reiki. Não, correto. Ei, arris. Acabamos de perder. O Duas acabou de perder. 15% de audiência. É que faz Reiki. Não, mas Opus Day, exato, Opus Day. Também tem a ver com... É uma coisa muito religiosa. Como a ideia que tem. Lá está. Eu nunca tive vergonha, mas em determinados contextos sociais pode ser aquilo que não te apresentas a dizer, olá, eu sou o Francisco e até aos 11 anos andei no colégio de Opus Day. Ora, mas se é diferente, não tinhas controle sobre isso? Pois não, mas mudo à tua experiência. A certa altura aquilo também é uma escolha. Uma minha, tal como eu saí por minha escolha. Ok, está bem. Por exemplo, o Bessa tem uma coisa que, eu como amigo, custa-me uma beca às vezes ouvir ele a falar e te pede aquelas coisas que me... Reiki. Pede aquelas coisas que me... Pai, que eu sou amigo dele. Mas também não diz. Se a priori que ele faria isso, os caras não me afastavam. E eu vou dizer aqui no podcast, estás a ver? Mas não é uma coisa que... Eu apresento o Bessa às pessoas que eu conheço, olha, este é o Bessa e já foi escuteiro. Estás a ver? Que é uma coisa... Ah, espera aí, Bruno. Andaste na católica de queijo. É uma secreta... É tudo ligado à instituição da igreja católica. É verdade, é verdade. É tudo ligado. Realmente, é tudo ligado. É engraçado, é tudo ligado à... É. Ou seja, existe se calhar uma vergonha inconsciente. De... Em 2020, ou seja, em tempos mais modernos, porque se calhar antigamente era até um orgulho, digamos assim, dizermos que andámos e gostámos. Exato. Estás a ver? Eu andei e cortei, cortei. Ah, mas eu nunca tive problemas em dizer... Pois, por isso é que mete impressão nisso. E imagina também... Eu também achava que mesmo na catequese, o pessoal às vezes olhava um bocado de lado para mim, porque tipo... Ah, não sabe de capo. Tipo roupas bandas largas, roupa de basquete. Depois comecei a fazer tatuagens... Ah, por acaso eu estava a imaginar-te, juro que estava a imaginar-te na catequese, mas de camisinha. Não tinhas o olfato da catequese. Não, não tinha tipo modo catequese, modo João, estás a ver? E eu lembro claramente de uma vez que fui, e estava tipo a fazer uma apresentação qualquer, e tinha acabado de fazer... Acho que foi esta. Que era a maior que tinha feito até agora. E ia toda a gente olhar para o meu braço e disse... Não estou a sentir fixe. Ansiedade, bateu-te? Faz a ver. Por acaso... Por acaso aí já não tinha muito. Então desenvolveste a ansiedade? Quando deixaste ir à igreja, já reparaste nisso? Que merda, meu. O que é que eu vou fazer à minha vida? Tenho que voltar a encontrar Jesus. Não é isso, mas se calhar... Tu... Não sei, tivemos aqui a... A Raquel. E ela disse uma coisa que foi. Ela disse que não falava com Deus. Ela disse que falava com Deus. Ah, ok. Que falava com Deus, exato. Ela disse que falava com Deus. E que isso aí te funciona como uma espécie... Pode funcionar como uma espécie de terapia. Tu, pronto, falas com uma pessoa, ela vai falar com Deus. Tu tens as respostas se calhar na cabeça dela. Poderá ter respostas que ela inventa. Estás a ver? Ou por aí inventa que eu não quero ofender ninguém. Na tua perspectiva e na minha. Sim, na do Bessa. E na do João pelo que ele disse. Sim, mas se calhar pode ser um... Não sei. Por isso que tu falarás melhor do que eu sou sobre isto. Mas poderás... Não, por favor. Falará melhor do que ele sou sobre isso porque é uma pessoa que... Ou seja, tem um profissional... Tipo, uma pessoa competente a falar com ele sobre esse assunto. Ah, ok. Eu não tenho Deus. Eu não tenho uma pessoa... Quando a Raquel disse isso a semana passada, eu disse que para mim era... Eu até adotava essa estratégia comigo. Como eu, para mim, uma pessoa que reza está a falar com ela própria. Por isso é que eu estou a fazer isto. Então eu tinha conversas comigo própria, sim. Mas que tu falavas com o teu psicólogo, estás a ver? Sim. Pronto, é isso. Não necessariamente. Porque é um cotidiano. Porque o psicólogo seria mais o padre. Tu vais lá... O confesso. A confissão. A confissão. Não, ok. Mas nós não temos isso. Eu não tenho isso. Porque imagina, para mim a confissão era muito utilitária. Olha, no colégio onde eu andei, havia coisas magníficas. Uma delas era... Quando eles queriam saber quem é que fez merda, anda cá, confessa. Não, não, não. O maior secretismo ali daquele confessionário. Nunca houve um problema. Era o padre dizer... Não contou-se aos seus pais. E é por isto que a igreja está mal. Não, não é por isto. É porque o fias pode chegar a isto. Fias, faz. Não percebe-se um pouco. Claro. Farás. Esperemos que eventualmente não o faça. Exato. Estava a dizer que havia uma coisa magnífica no colégio onde eu andei, que era a confissão. Que era um papel. Passava, imagina, o teu dia de confissão era a quinta-feira. Não me recordo se era uma vez por semana. Acho que era 15 em 15 dias. E a marcação com Jesus. Não, tinha várias canções com Jesus para as festas de Natal e fim da... Mas que é ele e ele a viam dizer... O quê? As marcações com Jesus. O padre. Não, não. Não era com Jesus. Não, é com o padre. O padre é uma extensão de Jesus. Ok. Estou a ver a confissão. Deixa-me acabar. Mas a confissão... Já vai, a confissão é o padre que está... Não, eu sei que é a confissão. Mas o padre é uma extensão de Jesus. O Chico está-se a confessar a Jesus. Sim. De tal maneira que tu podes confessar-te, é uma prática aceita, tu podes confessar-te sem padre. Podes confessar-te perante ti e Deus, da tua relação direta. Imagina. O que é que valida isso? Isso é a hóstia. Tu só podes tomar hóstia se estiveres... Eu ia dizer purificado, mas não é-se o termo. Mas então, e para isso não tens que ir várias... Não é uma cena da igreja que tu tenhas que ir várias vezes à confissão? Não. Pelo menos uma vez por ano. Tu é que sabes quando vais, mas as pessoas... Mas repara, instituições dessas que estão entranhadas na cultura não precisam de dizer... A regra é esta. Há regras que é a missa, é o domingo. Mas por exemplo, olha, a minha avó, pessoa hiper religiosa, vai à missa ao sábado às três e meia agora. Diz que já conta. O que interessa é para ela. Para ela já conta. Está tudo. Claro, isso eu concordo. E ninguém vai dizer que a minha avó não é uma pessoa. Não merece. Não é religiosa. Mas tipo, não achas que conversaste a ti próprio é um bocado chunga no sentido de estás a tirar o pão à mesa ao padre? É, é um bocado, bro. Que chunga. Reparem como eu peguei-vos aqui no meu aneiro. Eu às vezes estou... Presente ao padre. Eu adoro tentar perceber mais sobre merdas religiosas. Quando eu estou a trabalhar, imagina, e como bolachas ou algo deixo o pacote, eu em vez de deitar o lixo, não deixo lá porque senão as pessoas perdem o trabalho. Olha, essa é a teoria. Essa é a teoria. Mas sobre a confissão e o trabalho, importantíssimo. do padre, ok? É que era uma folhinha que passava e quem quisesse assinava e ia à confissão. Durante o tempo de aula. Ah! Olha, os meninos estão-se em filhinho. Sim, claro que toda a gente era cristã. Não era, não era meninos em filhinho. Era. Imagina, nós os três assinávamos, o Castro era o primeiro. O Castro ia demorar o tempo que quisesse, mano. Claro que se houvesse um padrão e que tivesse a demorar 40 minutos a chegar, era estranho. Mas o Castro demorava o tempo que quisesse. Estava fora. Podia estar em matemática. Só não pedia-se num teste ou o que fosse. Mas fosse o que fosse. É imperativo que se tu... Mas aposto que às quintas nem havia testes por causa disso. Tu tens que cumprir... Não, não, não. Mas isto está sempre a... Já não me lembro como é que é. Não, mas tens teste. Não importa o que importa é a história. Vai à história, irmão. A história é essa. É que depois um puto, com 11, 12, 13, até 18, não é? A partir do segundo ano, dos 7 aos 12, sai pela escola sozinho, a escola vazia, está toda a gente em aula, e vai até à capela, fala com o padre e volta. Tudo sozinho. Ou seja, há essa confiança nos putos. Certo. Eu digo putos porque são só mesmo homens, para quem não sabe. Sim, sim, sim. E iam, iamos, eu também fui várias vezes, e eu tinha uma visão super utilitária da confissão. Eu chegava lá e listava-o. E depois, já para o fim, houve anos que não fui porque não acreditava, e para aí no meu último ano fui algumas vezes, naquela de... deixa lá ver se há alguma coisa que... Se ele me ouve. É, se calhar, o fato foi em que a minha vida começou a ir a baixo. Eu não reciclo, o padre abriu a porta... Não, eu tinha. Eu tinha uma... Eu tinha, eu tinha... No final eu já tinha uma lista, estás a ver? Sério? Já ia com as coisas escritas? Já tinha... Não, imagina, era uma lista de cenas que eu ia lá e, na verdade, ao contrário do que, por exemplo, faço em consulta de psicologia, não me abria. Porque o objetivo daquilo é abrir isto de alguma maneira. Confessar os teus pecados exige uma relação de transparência. E como aquilo a mim, naquela altura, me dizia pouco, e havia outras pessoas lá com quem eu falava, professores nomeadamente mais aprofundadamente, eu ia lá e chegava... Bati na minha irmã, menti, não lavei os pratos, já tinha três ou quatro cenas que eu dizia. Sim, porque realmente, há dois mil e vinte anos atrás, um dos pecados era não lavar a louça, estás a ver a minha irmã? O meu não lavar a louça era pecado. Pecado. Todas as semanas batia na minha irmã. Mas sabes que é isso que é uma coisa... Mas sabes que é isso que é uma coisa... E mentia quando estava lá, porque não tinha batido na minha irmã, todas as vezes. Já viste, tu mentias durante a confissão. É isso que eu fazia mesmo. Gravíssimo. Mementias ao padre. Tão santo que nem tinha pecados para com... Mas é uma capacidade de autoavaliação do caralho. Tu reconheceres em ti comportamentos que poderão ofender Jesus. Mano, imagina... Porque é a ideia que te ofendam a ti. Não, porque teoricamente, isto é uma das falácias para mim, da religião, é que Deus criou a toda a gente. Quer dizer, Hitler era um produto de Deus. Certo. Independentemente do que podemos dizer, Hitler era um produto de Deus. Por que razão é que Hitler se tinha que confessar? Se Hitler é um produto de Deus. Se Deus criou Hitler. Estás a ver? Supostamente já não, porque... Porquê já não? Não, porque desde o momento em que Deus cria a humanidade e do momento em que o Hitler é criado, já vai uma distância temporal muito grande. É isso, vem aí a escolher... Ah, de Hitler, ok. O Hitler veio aqui. Não, Hitler, qualquer má pessoa. Qualquer má pessoa. Deixe-te confessar que estou exposto. Isto, eu fiz isto errado. Fiz isto errado. Quando isto... Aquilo que tu fizeste foi só uma extensão daquilo que Deus quis que tu fizeste. Tipo, se Deus nos criou, porquê é que nós temos pecados? Não, porque Deus deu livre-arbítrio. Exato. É a fuga para esse argumento. É ok, está-se a vender o jogo da livre-arbítrio. Por isso tu tens escolhas. Mas depois, queres pinar aos 17 ou... Eu acho que das poucas coisas certas que eu ouvi... Vamos falar sobre isso, Castro. O quê? Vamos falar sobre isso. Tu é verdade, Bruno. Tu não podes pinar, primo. Eu não posso, é verdade. Mas é uma condição médica. Agora convém que sermos patocionados pelo Blue Choo. Blue Choo. Só as piadas é tipo, no espectro do pecado, para uma criança, está inserido matar e não lavar a louça. Já reparaste nisso? É tão mau que uma criança... Não, não, não. Tens que ouvir os teus pais, mas os teus pais forem pessoas de merda, estás a ver? Tu tens que ouvir os teus pais, porque os teus pais mandam em ti. Imagina o que o teu pai está a dizer, mata aquele cão. E tu não matas. Imagina... Espera aí, o teu pai... Não, um bom filho, segundo a Bíblia, matava. Espera lá. Não, segundo a Bíblia, um bom filho, ou um pai. Um bom filho... Sim, mas também tem ou desenvolve discernimento. Ok. Da mesma forma que se o teu pai te mandar matar um cão, é crime, que tu tens 11 anos, mas és inimputável. Não vais ser responsabilizado por aquilo. É crime se tivesses 20. Sim. Também. Não é só porque tens 11 anos. Não, não, se tu tivés, o crime não é teu, é o que eu estou a dizer. É do teu pai. Ah, estou a perceber, sim, senhor. Estou parado. Ou seja, não é uma cena que seja exclusiva da igreja. Sim, mas fomos também pegar na Bíblia, um dos mandamentos é... Não foda-se ninguém, por favor. Isso faria bem, não é? Não cubi-se... A mulher do próximo. Ah, sim, já estou a perceber... E se for de longe? Isso. Ah pá, é. Isso. 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 Não, mas é, não cubi-se a mulher do próximo. Sim, sim. E não cubi-se o homem do próximo. Também falta. Mas isso naquela altura... Mas isso naquela altura não tinha problema. Tu podias comer um gajo na boa. É, não era gay. Supostamente. Não era gay. Não sei se és impulsivo. Não homo. Não, 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 bro. Já te viste dizer não homo. Não, mas afinal... Há relatos de... Relações homossexuais nos romanos em que não eram tidas como cenas, pessoas assumidamente homossexuais. Mas isso é Roma pré-cristianismo. E não é durante também? Como a Raquel estava a dizer aqui. Ah, ok. E depois a parte, que eu não falei com a Raquel, mas se quiserem partido, que é fun fact, que existe uma teoria de que Sodoma e Gomorra, o termo sodomizar vem daí, que é violar, penetrar analmente. É por causa da história de um gajo que estava, que era de Sodoma, e recebeu um grupo de... De Gomorra. De pessoas. Um grupo de viajantes, acho que era assim. E no original diz, nós viemos conhecer-te. Que queria dizer várias coisas na tradução. E o que é que o gajo fez? O gajo pinou com eles, supostamente, e expulsou-os. Mas isto é o primeiro testamento, atenção. É o mais próximo da realidade. Historicamente é o mais próximo do acontecimento. É o primeiro conto. Não, não, só porque... É o primeiro conto. É o primeiro conto. Eu agora posso estar a cometer várias incorreções, mas a história geral é esta. O fato é que é relacionado, mas tu fodes sete gajos. E de embora, também, não... Já chega. Não importa, sete gajos, já chega. Eles expulsou-os, então, no dia seguinte, quando eles estavam a sair, Deus destruiu a cidade e ficaram lá dois pilares de sala. De sala? Sim, aquilo é mesmo estranho, estás a ver? Mas, basicamente, Deus aniquilou a cidade por causa disso. Então, qual foi o pecado tão grave que as pessoas daquela cidade cometeram para Deus ter destruído aquela cidade depois da saída dos viajantes? Anal. Sexo entre homens. Depois há várias interpretações, não é? Foi ouvindo várias interpretações e reinterpretações. Ok? Mas, aparentemente, as traduções mais recentes sugerem, do original, dos textos mais antigos que se encontra desse episódio, que o pecado cometido foi não receber bem as pessoas. Exato. Nomeadamente pessoas, na tradução, não, pessoas imigrantes, pessoas de fora. Ou seja, até toda contra o argumentário. Interpretações, bro. Curto bué. Cada um tem isso. Curto bué. Eu sinto que perdeu sair qualquer coisa pelo caminho, não é? Exato. Deus, assim, opa, se calhar, era para vocês eram mais fixos. Vou-te foder a cidade. E houve alguém que disse, já, e não fomos um gajo. E escreveu. Mas é maravilhoso. Porque se não existir, e se de facto... Vamos imaginar que Deus tinha problemas na fala. De Jesus. É um gajo, tipo, incrível. Jesus era um gajo incrível. Estás a ver? Mas tinha problemas de fala. E não falava bem. Estás a ver? Não falava bem, bro. Sim, mas imagina. Mas isso já é a realidade, porque... É a realidade. Ah, bro, é verdade. As cordas de boca em Jesus Cristo não batizaram. Não, mas há aquele estudo, tipo, como é que Deus falou com as pessoas? Não, Jesus. Jesus não é Deus. Ah, sim, está bem, ok. Não, Jesus tinha problemas vocais. Ok, ok, ok. Estava a confundir a personagem. Tudo aquilo que Jesus pode ter dito, pode ter sido... Olha a tua intenção nisto. Jesus era uma pessoa tão evoluída, um ser tão... Oh, mano, imagina. Um ser naquela altura super inteligente, estás a ver? Com uma linguagem avançada. Não, não é uma linguagem avançada, mas uma forma... A linguagem era a mesma, para as pessoas perceberem. Mas uma forma de comunicar... Mano, diferente, estás a ver? E as pessoas não souberam interpretar aquilo que aquela pessoa estava a dizer na altura, estás a ver? É uma possibilidade. Gosto. Gosto a tua teoria. É uma grande possibilidade. Não sei. Ok, brincadeiras à parte, acho que até uma inteoria válida. O que é que estás a dizer? Tipo, porque muitas das histórias da Bíblia, não é? Ele tentava, tipo... A minha perspectiva do Jesus na Bíblia é... Era Jesus a falar para um monte de burros, então tinha que usar sempre histórias, não é? Adaptar cenas para o dia-a-dia, para o pessoal perceber, tipo... Que é aquele... Não é? O Jesus... Agora estou um pouquinho tentando lembrar-me. Ele resume os mandamentos só num, não é? Que é ama-te a ti ou faz... Não é o quê? Não faças ao outro que não gostas de que façam a ti perto. Acho que não é. Isso é um ditado. E Jesus disse... Mais vale dois passos na mão. De três ou mais. Jesus para os seus discípulos. Um copo de água e um bico não se nega a ninguém. Isso é um chileno. Isso é um chileno. Isso é que deviam ter sido os mandamentos, não. Passa de perceber. Coisas do dia-a-dia. Exato, exato. Tipo, não deixe seu pão cá fora. Contribui a felicidade das pessoas. Não, mas ele fez mesmo a cena... Ah, fez. Pronto. Está escrito que ele basicamente sumarizou em tipo, ama os outros como ti próprio ou ama o próximo. Uma cena assim, estás a ver? E é a cena mais básica. Mas isso também tem que ser básico, não é só porque as pessoas são burras. É porque ele está a falar, tem que ser apelativo. Tipo, um stand-up comedian que conta as histórias para entregar a sua mensagem. O Hitler também. Quando falam, eu acho que teria Jesus hoje se ele fosse influencer. Mas é verdade, bro. Tipo, qualquer pessoa super-influente, desde ditadores, stand-up comedians, figuras públicas, tipo músicos, tipo atores ou atrizes que são... Que tu, de facto, tudo que eles dizem, tu comes, são pessoas muito... Mano, são pessoas que têm um carisma muito alto, estás a ver? Sim, claro, obviamente. Tu podes ser a pessoa com a melhor ideia de todas. E vamos falar-me do stand-up, que é o que também tu fazes agora. Tu podes ter... Mano, o melhor texto de sempre. Se não souberes, tipo, buscar às pessoas com o que é que estás a dizer, estás a ver? Não vai haver um riso. E isso é uma coisa que, por exemplo, a mim, mete-me impressão como é que às vezes... Mete-me impressão, não me mete impressão, mas é engraçado ver como é que às vezes um texto que não é nada especial tem tanta piada e outros textos tão bons não têm piada nenhuma, estás a ver? Como é que tu, como... Como stand-up... Posso... Agora já te consideras um stand-up caminho, não? Não te consideras, mas tu como stand-up... Tu como quem gajo que faz memes, que agora também faz stand-up... Um gajo que faz memes... Um gajo que faz memes e agora também faz stand-up, tu... Nunca acontece isso que é. Tu estavas em casa há tanto tempo, não é? A fazer mimes. Fazias um mime, só agorizava-se. Ok, aqui posso pegar nisto. Tenho este mercado. Vou falar do Doraemon, tem piada. Vou falar do... Vou falar do Aprecio Certo, tem piada. O pessoal associa, esta é o meu público, eu estou aqui neste nicho, estás a ver? Vou passar isso para ao vivo. Tenho um mime sobre isto, vou pegar mais ou menos nesta ideia, vou criar um texto sobre esta ideia, estás a ver? E tu, quando estás a escrever o texto, e tu passar do texto para a vida, tu queres uma pessoa com ansiedade, tu não tens aquela merda que é. Isto não vai ter piada nenhuma. Ah, sim. O pessoal não vai te tirar. Mas eu acho que, por exemplo, o Ricardo e o Fábio, uma vez contaram-me que eles tinham o espetáculo deles, não é? E eles estavam a dizer, antes do espetáculo, eles estavam a escrever as cenas e estavam a dizer, tipo, pá, nós não temos piada nenhuma, está-te a ver? E vocês sabem perfeitamente que isso não é verdade. É o síndrome de impostor, não é? É. Só para deixar aqui, Ricardo Couto e Fábio Bascoal, classe média-baixa, é o nome do especial, muito bom, podem ir, recomendamos. Já cá vieram. Ah, e também para esclarecer, tipo, eu não sou stand-up comedian, ok? Eu estou a começar a fazer... Mas então é o gajo dos memes, é assim, aqui... Quem é que és tu? Quem é o gajo dos memes? É o gajo dos memes. Se ele tiver orgulho em ser o gajo dos memes, deixa-o ser o gajo dos memes. Não, 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 mas ele estava a dizer que não. Não, a minha cena, imagina, porquê que... Por exemplo, porquê que eu não vou a... Imagina, eu quando vou a palco, não digo, olha, tenho uma página de memes, ou não sei o quê. Também para começar a ser a crimes para caralho. Estás a ver, chegar ali e dizer que tenho uma página de memes. Exato. Olha, abrem-lhe o Instagram, já agora. Sou eu as que eles faço isto. E começava a ler os memes, estás a ver? Agora tenho este, que publiquei ontem, vou ler para vocês. Não, mas... Ah pá, não sei, tipo, eu estou a tentar criar a minha identidade também, porque... Eu tenho a minha identidade... Ah pá, isto para mim é muito fútil. Quer dizer, mas pronto, tenho a identidade que é a página, não é? E quem segue, conhece a minha linguagem, não é? E eu estou a tentar criar a minha cena, estás a ver? Tipo, empalco o meu texto, da mesma forma que tu não vês edição dos memes e assim, como a minha, não é? Noutros sítios, estavas a dizer, ah, agora vejo pessoal que faz parecido com os teus. E não é a primeira vez que as pessoas dizem isso. Porque efetivamente existe algum tipo de linguagem, ou expressões... Tipo a cena do foda-se. E imaginário, claro. Tipo a cena do foda-se, tipo, a cena de pegar no ridículo e extrapolá-lo. E quando eu digo ridículo é no... Em pegar coisas também um bocado nostálgicas, tipo a cena do Doraima, tipo o Neco. Estás a ver? Pegar personalidades portuguesas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Que é, por exemplo, agora eu estou a fazer stand-up. E, pá, e quem me vê com esta t-shirt é porque pensaste que és que não tenho mais nenhuma t-shirt. Mas é aquela cena de pegares na cena de Gondomar, estás a ver? Porque é uma... Portanto, tu não conheces o meu texto. Mas eu gosto de pegar em cenas básicas de Gondomar e fazer, tipo, imagina, o Doraima de São Pedro da Cova. Estás a ver? Como é que o Doraima... Como é que tu pegas no Doraima e inseres neste ambiente? Estás a ver? Vais pegar nos estereótipos. E depois também pegas um bocado... Tem uma piada um bocado mais inesperada. Estás a ver? E eu gosto de fazer isto. Eu gosto de adaptar cenas à minha realidade. Porque eu já tentei escrever texto, tipo, aquele humor de observação. Estás a ver? Ah, eu ia no supermercado e vi um pacote a roda. Mas como em qualquer forma artística estás a desenvolver a tua identidade. É aquilo que te satisfaz criar, não? E isso não me colou. Estás a ver? Eu gosto de pegar em cenas que me são mais... Mas é um humor de observação de tu pegar no Doraima. e em Sirius do Doraima num contexto que conheces muito bem. Ah, sim. Mas imagina, eu acho que... Mas não, já repararam que quando vão na rua e uma gaja vira, está a fazer jogging e vira de 90 graus de repente. Obrigado por terem assistido ao Nuance. Mas eu vou dizer isto. É engraçado ver como é que... Por exemplo, tu, estás a ver? Tu és uma pessoa que eu... Eu nunca te vi ao vivo. Que é uma coisa que eu quero ver. De facto, não estou a dizer isto porque estás aqui. E é engraçado ver, tipo, o início da carreira de uma pessoa. Que eu acho que tem muito talento, estás a ver? E ver o quão... Borrado a pessoa está. Percebe o que eu estou a dizer, bro? Sim, sim. Porque tu, de facto, estás borrado. Tu vieste falar comigo... Não sei se posso ser isto aqui. Veste-te, bro. Do género. Espera aí. Sobre o quê? Não, tudo... Mas qualquer coisa também não te preocupa. Corre o dia. Do género. Tu querias mostrar um vídeo teu que tu fizeste, não é? Para as pessoas darem a tua opinião. Olha, fiz isto. Dá a tua opinião. Mas, de certa forma... Eu percebo. Não queres chatear a pessoa compreendo isso. Não conheces lá nenhum. Começaste-me agora. Estás a saber. Não queres chatear. Mas a forma como tu ainda estás... Ah, eu não estou... E, de certa forma, uais, tu estás seguro do teu trabalho. Porque tu tens que reconhecer que o teu trabalho... Porque imagina, se o teu trabalho fosse uma merda. E tu soubesse que o teu trabalho era uma merda. Tu não me mostravas. Estás a perceber o que eu estou a dizer, bro? Tipo, eu mostrava... Imagina, eu mostrava ao Chico. E ao Bessa. Bro. E ele ia-me dizer, bro, isto está podre. Ou isto... Não curti, eu ou curti. Mas podes fazer melhor. Sim, sim. Se eu mostrasse a outra pessoa de fora do meu círculo de amigos próximos... Já é porque eu reconheço que tenho ali qualidade. Por isso que estou a dizer, bro. Eu reconheço que tenho ali qualidade. Então vou pedir a opinião de terceiros... Mas tu estás aí... Não, bro. Não estás a perceber o que eu estou a dizer. Sim, sim. Não, estou a perceber. Estou a perceber porque... Sim, estou a perceber a minha perspectiva. Como é óbvio... Não, eu... Estás a falar quando eu te mandei o vídeo... Eu vi que eu filmo aos hábitos. Jovem alguém que filmou. Ah pá, eu gostei disso. Acho que foi uma noite que correu muito fixe, estás a ver? O público era fixe. Acho que as piadas encaixaram mesmo bem. Mas é aquela cena, estás a ver? Tipo... É o síndrome de impostor. É tipo... Eu acho que ainda não estou lá, estás a ver? Então tenho que ir buscar a opinião a diferentes pessoas. Por exemplo, eu... Como acho que o nosso humor vai assim um bocadito... Mãos dadas, estás a ver? Eu assim... Olha, o caso de querer um gajo fixe para me dar uma opinião. Mas ao mesmo tempo não quer ser aquele gajo que voltei a meia. Mandou um vídeo... Olha, vê aqui este 7, 10 minutos e diz-me o que é que achas, estás a ver? Também não quero ser esse tipo de gajo. E mandarias para uma pessoa que admirasses-te na esperança de que ela te respondesse? Porque há muita gente que faz isso e achas que é legítimo. Pá, eu não acho que não. Porque às vezes também me fazem isso. Tipo, olha, fiz esta cena, fiz esta montagem. Este meme. Fiz este meme e mandam-me. E eu fico tipo... Estás a fazer o nó numa corda? O meme é mais estranho. E estás a ver, tipo... E é uma cena que eu digo tipo... Pá, diz que tu gostes, estás a ver? Diz que tu curteses. Está fixe, estás a ver? Eu não sei o que é que eu vou dizer. Mas não é dar aquele pai que pega no desenho do filho e fica... Está ótimo, filho está ótimo. Ah, bro. E o frigorífico? Um conselho. Por muito que não saibas o que dizer, isso é a pior coisa que podes dizer a alguém como feedback. Eu agora já sei o que é que faço. Não abres mensagens. É uma muito melhor estratégia. As mensagens vale eles não saberem. É muito melhor estratégia. Eu não posso ser sincero. Não, mas há uma estratégia nisso. Não está uma merda. Não podes dizer isso. Mandar assim, tu achas... Achas bem? Eu estou a fazer a cara sério. Tu achas bem mandar-me esta merda? Sabes com o que é que estás a falar? O rei do meme português. E tu aqui a mandar-me isso. Estás falando com o dono da página mais prolífera de memes portugueses. Eu cuspo em ti. E partilhavas a humilhar na tua página com milhares de seguidores. Continuo, sorry. Olha, este otário de merda. Olha, eu peço-vos que não me façam nisto, pá. Olha, se algum dia fizerem esta merda, põe-me do caralho. Eu dava o rio. Eu também, mas... Mas o que é que tu ias dizer? Há uma estratégia para isso. Podes dizer exatamente o que dizes, agora sendo minimamente mais sério, que é meteres um adjetivo e ito lá para o meio. Há algo que caracterize-se. Está colorido. Por exemplo, gosto da maneira como utilizaste as cores. Ou seja, o adjetivo completamente ao lado da outra pessoa. E o mesmo é para ti. Está muito colorido. Agora a escolha de cores. A paleta está maravilhosa. Que paleta é essa? Pastel, adorno. Estas são sienes. Imagina, não podes acometer o erro de fazer uma pergunta, porque aí vais obter uma resposta. E dá-me a conhecer uma conversa. Exatamente. Só faz a pergunta se quiseres desenvolver uma conversa. É o ego dos artistas. É foda. Eu não acho que isto seja ego dos artistas. É mais aquela coisa de... Eu não conheço lá nenhum. Não me chatei os corpos. Não, não, não. O ego seja dele. O ego seja... O artista é a pessoa que lhe manda. A auto-perceção das pessoas que enviam, não é? Qualquer pessoa que produza algo e peça-me uma opinião diretamente, não é? Vou-te dar um exemplo. Eu ontem, fiz aquele meme que é tipo... Tem o Michael White assim e diz... Olha, olha. Se não é a puta da pergunta. E o Mike manda uma mensagem. Porque ele sai a página e a gente troca mensagens. E além da que arranjaste essa foto, diz... Pá, curto mais as tuas histórias. E pedi à tua mãe. Pera aí, não é. Eu pedi à tua cota, otário. Ó, e está caladinho. Carinha a lei. Carinha a lei. Eu faço o meme com ela. Michael Knight, um abraço, tem que vir aqui. O Michael Knight. O Michael Knight, tem que vir aqui. Não, mas... E eu... Apá, trocámos só tipo meia dúzia de mensagens. E disse... E pá, e morreu aí, estás a ver? Porque eu não quero ser aquele gajo que tipo... Aí, está a mandar mensagens para ele, estás a ver? Ou pedi cenas. Porque, apá, eu acho que o gajo já tem várias cenas na vida dele. Tem mensageiro que lhe manda mensagens. Isso é um chato do caralho. E eu não quero ser mais um, estás a ver? Eu acho que existe uma diferença sagrada entre todos. Seres um chato do caralho, ou seres só uma pessoa porreira, que outra pessoa quer falar contigo. Estás a ver? Imagina. Está este exame. Há pessoas que eu falo... Mano, ou que vêm falar comigo, estás a ver? Ou que eu vou falar com as pessoas. Mano, e é... Tu é que és o chato do caralho. E que eu até posso ser eu o chato do caralho. Mas eu nunca penso nisso. Eu penso simplesmente, estou a falar com esta pessoa. Estou a dizer que gosto de trabalho. E se eventualmente houver... Mano, alguma química na conversa... Mano, é assim que surgem amizades. É assim que surgem tipo relações pessoais. Mano, eu não ando à procura de amigos, não ando à procura de relações pessoais, estás a ver? Mas tipo... Mano, eu conheço pessoas que... E que me deu bem que partiu... O primeiro passo foi tipo dizer, curti o teu trabalho ou não curti o teu trabalho. Mas goza quando os outros têm isso. É. Faz bullying, diria eu. Não, faço. Por causa que isso é uma insegurança minha. Então vou... Projeto nos outros. E a maneira como a gente se conheceu foi tipo... Houve alguém que mandou uma página do Castro e disse, olha esta cena aqui, parece muito a tua cara. Eu disse, ah já, por acaso é fixe. E até havia... Era uma altura que estavas a fazer muito um tipo de montagem e eu também fiz uma cena igual. Acho que é com a música de Sipin' Purp. Ele tem uma música de Sipin' Purp que é, eu só quero ouro no pescoço e eu riscava tipo ouro e metia tipo, só quero uma corda no pescoço. Uma cena assim. Identifiquei-te e também te fizeste qualquer coisa e ele ficou por aí, estás a ver? Porque a minha cena é essa, tipo, olha, o gajo achou piada, fixe. Mas percebeste que ele era gondomado no espaço de quanto tempo? Demorou? Demorou um bocadito. Porque estás a ver, essa cena, eu para mim, eu achava que tínhamos uma cena fixe, opá, como acho outros artistas, tipo, sei lá. Acaba a dizer a palavra, artistas. Sim, eu sou artista. Ah. E é, e é bom. Eu nunca disse que não era. Não é porque a tua mãezinha te chama artista. Não, a minha mãe diz que eu sou um artista do caralho. Pois. Coisas totalmente... Totalmente. Estás a ver, né? Muda logo a definição da palavra. Não diz-se mais a um artista. Uma coisa é tu fazer isso, o que você é nós a roubar-se entre alinas. Estás a ver? Coisas diferentes. É, mas estás a ver, tipo, e acho que isto surgiu de uma forma mais orgânica, porque a gente foi dando... E pá, que clichê. Fomos dando tempo ao tempo, estás a ver? E fomos, tipo, falando de vez em quando e fomos percebendo, ok, ele é um gajo fixe. Se cair também percebesse, tipo, olha, ele é um gajo fixe. E fomos conversando e acho que foi muito melhor a gente se ter conhecido assim do que se eu começasse, tipo, a spamar-te com merda, está tudo bem? Sim. Aliás, podia ter acontecido o contrário, não é? Aí eu mandava e tu achavas piada, até respondias. Pá, mas acho... Não sei, não é... O meu caráter não é assim, estás a ver? A minha personalidade é... Sou uma pessoa muito... Fica na sua. Mas falarmos destas comuniços. Vamos falar de gajos. Prop 3, humoristas, humoristas, o X de Portugal começa. Prop 3, humoristas, o X. O X. Pai, eu não queria acabar. Põe, não querias? Não queria comprar a guerra. Eu só tenho um beat que eu quero muito fazer, mas para isso eu tenho que ter um público muito fiel, por isso só daqui a 5 anos, espera aí. Estás, 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 estás positivo, tu, estás mais positivo, 5 anos eu dava aí 15, bro. Um público fiel, tipo, 50 pessoas, é bom. E que era tipo fazer um beat que era o Fernando Rocha no Universo Alternativo. Em que tinha piada? Não, em que ele era negro e fazia piada sobre pessoas brancas. Quem era o Matumbino Branco. Não, não, em vez de ser o Tiburcio e a Matumbina, era tipo o Afonso e a Constança. É. Estás a ver? Não tinha nem engraçado. E ele falava. O Gilmario vem para o papo de fazer. Passa-lhe isso, faz o Ghostwriting. Vou falar com ele. Há mais gits do que andás aí a fazer memes. Pensa. Gilmario. Não, mas tu tens ideias muito engraçadas, tu tens ideias muito engraçadas, meu. Ah pá, com a gente do X não vou... Estou a brincar, mas também não... São todos. Tem algum, tem alguns, estás a ver, tem alguns, mas não vou estar aqui. Mas eu vou dizer uma merda, isto é... O Ricardo Couto, o Fábio Pascoal... Os amigos, não é? Os amigos. Amigos, não é? Ah, eu vou dizer isto. Há uma coisa... Mano, existe uma merda, mano. E eu creio que tens aqui, temos aqui um futuro humorista em ascensão. Futuro humorista em ascensão, repara. Só futuramente é que vais estar em ascensão. Neste momento ainda estás a descer. Não, tu tens primeiro que comer a merda para chovires. Ele está com uma melhor perspectiva que eu. Que é? Existe, mano, uma merda, no humor hoje em dia, que antigamente, eu, agora era mais novo ou se calhar era ingênuo, e eu olhava para o humor sendo uma ferramenta de... de tu exprimir, estás a ver, o que tu queres exprimir. É somente isso. E acho que ainda hoje continua a ser só isso, estás a ver. Mas existe uma merda nesta classe, que é... Cada vez mais eu vejo que os humoristas são aquilo que mais criticam. Percebes? São, é dos... E na minha opinião, é das classes que mais se vitimizam. Tudo é vitimização hoje em dia, estás a ver. E isso cada vez me mete mais, tipo... Do género, tu queres ser muito edgy, mas não aceitas o reverso. Mas dá-me um exemplo de um humorista que achas que é... Não vou dar um exemplo de um humorista, não vou dar exemplos de um humorista. Mas o Castro, eu digo um exemplo do Castro que recentemente comentou comigo, posso? Podes. O Guilherme Duarte. Por exemplo, ok. Pronto, estás a ver, tipo... Mas entrou-se. Eu até curto bastante o Guilherme Duarte como humorista. Sim, eu sei, mas... Mas isso porque já está, porque é uma pessoa que até seguia e que te sigo e te gosto, estás a ver? Sim, sim. Mano, e esta cena que me irrita nas pessoas que eu até curto, de trabalho, que é... Mano, para de queixar, estás a ver? Tu fazes-te o trabalho, as pessoas vão se gritar, outras pessoas não se vão rir. As pessoas não se vão rir e vão dizer, bro, tu não podes dizer isso. Mano, tu vais continuar a dizer... Eu vou estar o exemplo perfeito disto. O Sinal de Cor, na minha opinião, estás a ver? Tipo, é a pessoa mais podre no humor negro em Portugal. Independentemente de ser o pai do humor negro, lá como chamam, estás a ver? Porquê? Porque é a pessoa que mais se vitimiza, mano. Estás a ver? É a pessoa que mais... E usa a bandeira de ser irreverente, de ser diferente, de ser... De não... De estar-se a cagar para toda a gente, estás a ver? Quanto mais vezes tu te dizes que estás a cagar, não estás a cagar, mano. Estás a ver? Sim. Tu não tens que estar sempre a dizer que estás a cagar quando estás a cagar. Isso para mim faz com que... E eu cada vez mais me... Eu gosto muito do humor, mas me afaste de ver humoristas, estás a ver? Ou de ter paciência para conseguir novos humoristas. Isto acontece comigo. Porque lá está, mano. Tipo, tu... Num passo... Tu eras... Tu queres ser tão diferente. Às vezes, exatamente igual a... A Cátia estaticista, estás a ver? Acabas por adaptar-te e ser mais um, não é? Metes-te na linha base. Mas tu achas que isso acontece... Tipo, a nível nacional? Ou... Ou vejas mesmo... Internacional e internacional. É. Acho que é uma coisa que... Mais nacional. Porque também lá está, sigo mais humoristas nacionais. Sim. E os humoristas internacionais que eu sigo, são tão bem-sucedidos que não... Não passam por isso. Não perdem tempo com isso, estás a ver? Mas... E os pequenos, tipo, estão tão focados na sua craft que não... Mano, é aquilo, estás a ver? Não tem tempo para... Não tem tempo para estar a perder no Twitter a discutir com uma pessoa qualquer, estás a ver? Sim, sim, sim. Estão focadas, é isto que eu quero, vou para ali. Gais como o Schultz. Estou no topo. É. Estás a ver? Não vou estar a perder tempo nisto. Isto é o que eu faço, estou-me a cagar. Mas tu achas desculpa? Mas tu achas que eles queixam-se? Quando estás a aqueles que queixam-se e vitaminas, não sei mais, tipo, em palco o texto deles... Não, não, não. Ou fora nas redes sociais? Fora nas redes sociais, sim. Porque isso é o que passa para as pessoas. Porque assim, tu podes ver um especial. Hoje em dia é muito difícil de ver especiais porque infelizmente não há... Tu tens que precisar de algum dinheiro para lançar-se um especial, estás a ver? Com alguma qualidade. Mas pronto, e tu podes consumir esse especial. E atenção, eu acho que o trabalho do artista, o artista pode estar a queixar em palco. É o trabalho dele. Mas depois fora de palco, é que tu passas a mensagem do trabalho, mano. Tudo aquilo que eu faço, seja um tweet, seja uma story, seja o que for, está a passar uma mensagem do meu trabalho. Claro. Se tu estás sempre para queixar, mano, das merdas. Se tu dizes uma merda, vem uma pessoa e é do contra e tu pegas nisso e das tipo shaming a essa pessoa porque está a ser do contra e quando tu estás-te a cagar, estás a ver? Mano, isso para mim mete-me... Lá está, é o que eu digo, bro. Cada vez eu olho para... Mano, cada vez eu olho que és humorista. E havia pessoas quando eu era mais chaval. Que, mano, que tinham muita consideração e se calhar se tivesse com eles, tipo... Era tipo... Estás a ver, senhora, meu Deus. Mano, e hoje em dia eu estou, tipo, mano, deste ao nabo como a outra pessoa que estás a criticar, estás a ver, mano? Eu, assim, eu tenho uma cena que é... Eu só uso Instagram. E já acho que é muito, estás a ver? Então eu não estou tão... Não estou tão a par desse tipo de cenas. Por isso não tenho, assim, uma opinião muito bem formada sobre isso, estás a ver? Porque a minha cena é... Mesmo que eu fosse um comediante muito sucedido, pá, acho que não fazia muito sentido fazer isso que estás a fazer, estás a ver? Tipo, expor a minha frustração online, acho que não vai contribuir em nada para a minha craft, estás a ver? Para aquilo... Acho que é muito melhor, pá, focar como é que estás a fazer e estudar os outros gajos, mesmo que sejam maus ou que tu não gostes. Mas aquilo que eles também estão a fazer é a ser personalidade pública em 2022. Faz parte, não é? Também tem que ter razão. Não só tens que estar a meter em polémicas de alguma maneira, tens que ser relevante. Vender o teu peixe. Exatamente, para que as pessoas continuem a saber que tu existes. Por isso é que eu não sou conhecido. Não tenho Twitter. Ah pá, pronto, vais começar a fazer Twitter e a chorar. Mas tu concordas com isso que eu acho que tu estava a dizer? Do quê? Tipo, que isso desvirtua o trabalho do humorista? Eu não disse que desvirtua o trabalho do humorista. Afasta-me é do trabalho dele. Eu não disse que alguma coisa era... Na tua opinião desvirtua. Eu acho que... Então afasta-me. Eu acho que é uma cena... Porque imagina... Se tu... É o que tu estavas a dizer. Havia um gajo que tu... Pá, idolatravas. E começas a ver... Em vez de ver ele a trabalhar a frustração dele para um texto bom, para uma cena melhor... Exatamente. Não. Vai para as redes sociais, armar-se em Drama Queen, a ver se consegue ter atenção... Mas de uma maneira que não vai trazer nada de positivo ou de novo. Estás a ver? Eu acho que aí... Eu concordo que é... Pá, para de ser conas... Porque a vida não é só as cenas de internet e whatever. Mas eu concordo... Eu percebo o que queres dizer. Que essa cena de... Pronto... É a sociedade de hoje em dia, não é? Eu já tive uma perspectiva muito semelhante a... Sim, isso também. Mas eu já tive uma perspectiva muito semelhante a esta. Até ver uma pessoa a falar de um ponto de vista até muito distinto. Que é de basquetebol. Sabes? Que acompanhas milamente a NBA. Mais ou menos. Acho que é o Kevin Durant. Sim. O Kevin Durant é muito conhecido por ter Burner Accounts. Contas falsas. Sim. Foi apanhado há uns anos. Sim. Em que ele vai para lá insultar fãs. Sim. Alguém está a insultá-lo e... Se fosse só nas Burner Accounts... Não, ele agora também faz nas... Não, mas ele... E diz... E eu tenho há muitos anos e continuo a ter... Mano... Um gajo que ganha... Quanto é que ele cai 30 milhões de dólares por ano só do contrato. O gajo é multimilionário. Tem um foco. Não deixa de trabalhar na craft dele. Mas aquilo é a maneira dele para lidar com a pressão que na posição dele sofre do público. É muito melhor do que, por exemplo, qualquer humorista. Claro. Mas eu acho que, tipo, o Kevin Durant é um excelente... Tipo, eu não sei o NBA, mas porque o que vocês me dizem é um... É excelente, sim. É um dos melhores sempre. Sim. Então, tempo é piada. Vês, tipo, um gajo que joga NBA... Tem um gajo que joga NBA, por vezes, um gajo tão bom, tão importado como opinião... Não é assim, no gajo que joga NBA, o trabalho dele não são palavras. Certo. É ser muito bom no desporto dele. Certo. De repente, em casa, um milionário, numa maçã, estás a ver? Numa galhais, tipo, a escrever, tipo, num Twitter falso, estás a ver? Isso tem piada. Tem piada, estás a ver? Agora, um gajo, uma pessoa em que o trabalho dele são palavras... Certo. Desgasta, na minha opinião. Porque só se retweet, por exemplo, que tivesse total piada, bro. Se tivesse mesmo piada para caralho... Pronto, às vezes também é um exercício disso, mas podes perder-te naquilo que começa por ser. Eu percebo o que estás a dizer. Por exemplo, tu respondes muito bem às pessoas, mas também não recebes aí. Sim, mas tu respondes muito bem, isso também faz parte, não é? Do jogo da rede social. Então, ah, mas isso é engraçado, porque imagina... Tu também vais com a tua conta pessoal aos memes ultracongelados lá a dizer merda. Sim. E fazes muito bem. Mas não é tipo... Eu já fiz isso em coisas todas as... Mas é tipo naquela de... Porque às vezes o pessoal percebe que sou eu. E então também é tentar puxar um bocado do público que segue mais fielmente para mim. Claro. Mas essa cena do, por acaso... Ok, concordo com vocês os dois, que é... Por exemplo, tu achas que o Kevin é um grande jogador... Sim. E achas que ele a fazer isso, ele vai deixar na tua consideração... Não, não, não. Não dá isso. Mas imagina, a maneira como eu vejo, a consideração que eu tenho por ele ou não, depende de muita coisa, como a mensagem me é transmitida. E inicialmente foi tipo... Este gajo é um conas. Exato. Vou usar as pressões, estás a ver? Exato. Então a gente está... E depois ele começa a falar sobre isso. Não foi no imediato, tanto aconteceu, mas ele depois começa a falar sobre isso. Em entrevistas, em podcast, etc. Não, mano. Eu tenho um burner account e eu vou continuar a ter... Entre entrevistas, por exemplo, com os jogadores dos anos 90, que têm toda uma mania que que eram mausões, estás a ver? E ele... Não, não, não. Eu vou continuar a fazer isto, vocês aceitem que é... Não, eu sou o Kevin Durant, eu quero fazer isso. Você tem que assuma, assuma que necessita. Não, mas porquê que ele faz isso? Por causa da pressão. Exatamente. É um escape dele para lidar com aquilo que são os conceitos. Mas agora imagina que ele dizia isto. Podia arrapar o cabelo como a Britney Spears. Sim, mas agora imagina que ele dizia isto. Não, não, não. Estas contas não são minhas. E viam-se a se vaquiar. Ele, não, não. Não, ele inicialmente não se manifestou. Mas Kron assumiu e foi à linha. Não foi logo. Sim, mas... Mas calhar no início tu achavas que ele era gandanabo. No início. É isso. Mas quando ele disse que era dele, tu já disseste. Mas foi muito mais tarde no intermédio. Mas disseste, mas ok, mas percebeste. Não, calma. Estamos a falar aqui de uma questão para ir de 4 anos. 4 anos antes dele estar... De ele falar muito abertamente sobre isso também. Tem a ver com o gajo começar a ir a podcast e etc, não é? É assim, a minha conclusão, e essa é que ia ligar as vossas duas cenas, era que eu acho que o Castro sente aquela cena dos comediantes porque, como estavas a dizer, o trabalho do Kevin Durant é tirar cestos. Não é ser... Utilizar palavras. Não é ser um craftman de palavras, não é? E acho que aí é que eles ficam a perder. É a mesma coisa que tu vês rappers que têm beef a serem conas no Twitter, não é? Em vez de fazerem, sei lá, tipo uma diss track melhor. Que é um bad boy que naquele não é dentro da... Exatamente, é o bad boy. Porque foi tipo o MGK e o Eminem, estás a ver? O MGK fez aquela cena, o Eminem fez a resposta e o gajo, tipo, pronto, cagou, estás a ver? Foi fazer pop rock. Punk rock. Pois é isso, mas... Não estou a dizer... Ok, aquilo que eu estou a dizer é assim, bro. Aquilo que eu estou a dizer é assim, se a palavra... De acordo com as regras do rap. Com as regras da população do rap. Se tu és conhecido pela palavra, não a gastes. Porque vai haver um dia em que as pessoas não vão querer ouvir o que tu não gastes. Exatamente. Por isso, se a tua arte é... Mano, se a tua arte é... Se tu és jogador de futebol, estás a ver? Não concordas com isso? Nem sequer não concordar. Eu nem sequer disse isto. Não, ia dar um exemplo. Ia dar tipo, se tu... Se tu és eletricista, estás a ver? Não trabalhos de bordo lá. Certo. Está tudo certo. Mas repara, tu estás a vaticinar um insucesso... Obviamente, obviamente. Quando tu criaste Twitter há quê? Dois anos. Certo? O Twitter existe assim, em muita invoga, há dez. Sim. Né? Mas nós ainda não conhecemos esta realidade. O que tu sabes é que se aquelas pessoas ficarem caladas... Que nunca mais aparecem. Desaparecem do teu Twitter, do teu YouTube, do teu Instagram e passaram à irrelevância. Muito rapidamente. O que tu sabes é que a quantidade de pessoas que têm acesso a elas e que, sob o anonimato ou não, como as Burner Accounts do Kevin Durant ou as Burner Accounts da Generalidade da População, são violentas com elas. Espera aí. Isto não é por serem humoristas ou deixarem de ser. Para qualquer personalidade pública. E que tens de ter maneiras de defender, escudar. E depois, pode ser uma estratégia... Porque, repara, não há ratio, como estavas a dizer. Ou seja, o retweet não tem números estrondosos. Mas talvez surta um efeito positivo. Porque quando tu tomas uma posição dessas, as pessoas já gostam de ti e até podem ficar... Tu não. Sim. Mas até podem ficar mais do teu lado. Mas eu olho para... Criar-me um inimigo. Eu olho... Estes gaios são o nosso inimigo. Sim, eu percebo. Mas eu olho para as pessoas que eu acho que trabalham bem redes sociais e a forma de comunicar com as pessoas. Dando o exemplo Batáguas. Certo. Vais a ver? Mano, acho que o Batáguas vai perder tempo a falar com o Rui. Porque o Rui o insultou. Mano, não. Não, não vai. Está a fazer o trabalho dele. Sim, mas está a fazer o trabalho dele. Não se está a esgotar. Eu concordo. Todos os meses lançam um vídeo. O vídeo resulta. Depois, os tweets dele são sempre tweets com muita... Tipo, não... Te tweeta sempre com algum propósito. Estás a ver? E depois lançou o especial. Esgota tudo que é salas. Perfeito. Estás a ver? Não se esgota. Depois tens outros. Esgotam-se. Porque aquilo está a funcionar para eles. Os outros estão à procura daquilo que funciona para eles. Sim, está bem. Mas se calhar já tinham encontrado ali uma espécie de... Já. Eu estou a falar de pessoas grandes. Não estou a falar de pessoas pequenas. Eu estou a falar de pessoas que têm um... Eu sei que está a falar de pessoas grandes. E quanto maior és, mais preocupação tens em manter. Né? Porque se tu estás a fazer um teatro de mil pessoas, não queres ir para o próximo teatro, da próxima vez passas para aquela cidade e ir para o mesmo sítio, mas ele tinha mil e agora tem oitocentas. E depois, no ano seguinte, se calhar já vais ter que ir para um de seiscentas. Né? Porque a tua carreira, tudo aquilo que é importante para ti, está muito ligado àquilo. Tipo, eu acho... Imagina. Eu acho que se é para julgar pessoas que queriam qualquer coisa, no caso artistas, humoristas, mas pode ser o que é que seja, julga pelo mérito do trabalho. Tu não estás a separar a arte do artista aí. Mas lá está. E depois há três coisas aí. A arte, o artista e o marketing. Eu acho que lá está, agora eu ir para o caso não consigo. Se calhar não consigo. Se calhar, tipo, percebo, mas não consigo. Eu tipo, olho para a pessoa aí. Se calhar tens uma ligação, estás a dizer, uma ligação mais pessoal, não é? Com a pessoa em... Imagina, não é tanto o artista. Tu gostas do trabalho dele. Mas depois crias a empatia, não é? E tu gostas da pessoa em si. Humoristas, é um bocado mais difícil de fazer isso também. Porque tu estás à espera, tipo, que ele saiba, tipo, sair por cima da situação. Por ser um humorista, tipo, tu não podes ver... É isso, é isso. É verdade, é verdade. É isso, é isso, está falando de lés qualquer e, tipo, tu vai dizer a palavra. Tu tens razão, tu tens razão, mas eu acho que é um bocado mais difícil por causa disso. Porque, tipo, estás habituado a vê-lo em palco, a sempre a sair por cima, tipo, a ter piada. E quanto mais adoras, pior, tipo, quando vês a merda a acontecer. Percebo, põe, olha, mas por exemplo, enfim, vamos ter que falar aqui do... O Diogo Faro, duvido que o que ele faça nas salas seja humor. Não faço ideia, não sei mesmo, ok? A maneira como ele se apresenta é tudo menos humorista, hoje em dia. Ok, estou a perceber. Tenta ter piada nenhuma. Já tentou? Não tenta. Pá, está tudo. É legítimo, pá, a maneira dele de querer fazer as coisas. Desde que tem público é o que importa. Exatamente. Tem contas para pagar. Aquilo não é necessariamente sempre para onde vou ganhar, não é? Tipo, ele tornou-se um ativista e eu não sei, eu não sei se ele faz as pessoas rirem no espetáculo dele, sei que ele os tem. Deve fazer, bro. Pois deve, assumindo que eu mantenha essa parte do humorista. Sim, mas deve fazer, bro. Do tipo de conteúdo que eu há muito tempo vejo produzido por ele, que são essencialmente tweets e posts e instagram, não tem piada nenhuma. Sim, mas... Nem tenta ter piada. Se calhar ele não tenta ter piada, exato. Não tenta ter piada. Mas tu vais fazer um especial stand-up, convém que tu ao menos, tipo, escrevas um texto a pensar. As pessoas podem se rir aqui, aqui e aqui, não? Se calhar a cena dele não é tanto... Também não conheço o trabalho dele, mas imagina. Ele se calhar faz um tipo de espetáculo que não é propriamente stand-up tradicional, mas se calhar apela a coisas... Imagina, fala de temas que as pessoas... Que é do interesse das pessoas, não é? E que elas acabam por concordar com ele, então já pagam para ir ouvir-lhe falar. Para ir ouvir alguma pessoa. Tipo, ah, eu gosto deste gajo. Ele fala daquilo que eu concordo. Já vou pagar para ir ver e ficar pelo meio até ele faz uma piada ou duas. E o espetáculo dele pode não ser aquele tradicional stand-up, não é? Mas pronto, olha... Mas nós é que não temos muito essa cultura do orador pago. Sim, ora, exato. Isso, é um orador. Sim, nós estávamos a assumir que é um orador. Porque se calhar até pode ser um gajo super milerante ao vivo, mano. E estamos aqui... Eu sou vice alguma vez e eu podia estar a dizer, não gostei. Não vou dizer... Seja do que for. Só uma pessoa de Diogo Faro que toda a gente tem aquele ódio, estás a ver? Toda a gente. Vamos para a aspas. Muita gente que adora. Mas que sim, mas que hoje em dia se é daqueles... É uma pessoa, pronto, não tenho nada contra ele, mas tipo, é uma pessoa que de facto tu falas mal do Faro, tens sempre pessoas a... E aí, mano, uma vez eu disse... Eu critiquei qualquer coisa dele aqui no podcast e recebi quatro mensagens. Não, mano. Não, 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 não. Mesmo tipo, não estás a compreender, não queres compreender. Man, e foi... Acho que foram das poucas vezes que... Com pessoas que eu não conhecia nas redes sociais que eu fui mal educado. A certa altura. E tu disseste, olha, não gostei muito das suas cores. Está pouco colorido. Não gostei muito da paleta. Não, a certa altura fez a paz. Tipo, eu não quero falar contigo. Mas eu acho que há duas franças muito grandes. Que isto acontece em tudo. Que é... Há pouco tempo foi o... Eu não sei se foi o sistema de educação em Portugal. Pai, eu não sei o nome desta merda. O que é? Porque aconselharam um livro do Chagas Freitas, estás a ver? Para ser tipo um próximo príncipezinho. Ah, não, não foi assim. Eu sei, é isso que eu não sei. Eu não sei por isso é que tu vai. Aquilo era uma iniciativa, um projeto... Não sei quais é que são os moldes, mas da União Europeia. E que estavam a escolher artistas, escritores em ascensão nos países membros. Escolheram o Pedro Chagas Freitas. Escolheram o Pedro Chagas Freitas. Assim, para começar, aquilo que tu terás visto, certamente... A minha parte do mundo considerou aquilo um insulto... Um sacrilégio à literatura. À literatura portuguesa. Como se o príncipezinho for português. Não, não, não. O príncipezinho também acho que foi um comentário externo. Ah, ok. Era o texto de apresentação do Pedro Chagas Freitas. É francês, não é o príncipezinho? Sim. Teria uma menção qualquer a isso. La baguette. La petite baguette. Mas considero... Ah, sim. Consideraram isso insultuoso. Pronto, pelo tipo de literatura que Chagas Freitas produz. E porque... E porque ele claramente não está em ascensão. Ele já está. Já chegou, já ficou. Está o Chagas Freitas. O Chagas Freitas é um autor que vende muito... Sim, sim. Mas agora eu falei de Chagas Freitas porquê? Para dar aquele exemplo que é... Todos os povos, estás a ver? Todos os países... Nós falamos que é em Portugal, mas se calhar vamos à França. Vamos ali ao lado. Espanha. Espanha também tem ali aqueles ódios de estimação, estás a ver? O Pedro Chagas Freitas é um dos ódios de estimação de muitos portugueses. Estás a ver? Vocais. Portugueses vocais. Deixa-me... Porque muita gente está a sacar para o Chagas Freitas. Já me descostam. Mas há aqueles vocais que... Pronto, o Faro é um desses ódios de estimação de pessoas que são vocais. Fazem muito barulho nas redes sociais. O José Rodrigues Santos. Vocais. Pronto. Foi um livro do Chagas Freitas que foi falado. A minha questão é... De toda a gente que ouviu nas redes sociais falarem mal do livro... Alguém leu... Quantas pessoas é que de facto leram o livro? Atenção, eu não estou a dizer que foi aquela conversa que fomos aqui com a... Com o Pedro. Com o Pedro e com a Inês e com a... Ah, tu está a falar diferente. Tu está a falar com o Pedro Carvalho. Não, com a Carla. Que é... Ah, eu não conheço, mas eu vejo... Tipo, nós falamos do Afonso Nito Luar. Ah, eu não conheço, mas aquilo ali é a primeira observação que eu tenho da pessoa. Ok. Mas o Pedro Carvalho também disse isso precisamente sobre o Chagas Freitas. Ah, tu é um professor Pedro Carvalho. Não, não, não. Falámos de um e do outro em episódios diferentes. O Pedro disse exatamente. Eu, como pessoa que escreve, olho para aquilo e consigo tirar as minhas ilações. Ok. Mas lá está, tu tens... Mas quantas pessoas é que... Porque essa merda é essa que é tipo... Eu vou por... Género. Olha, foi aquela merda que eu disse que fiz. Peguei numa frase o Saramago e disse José. José Saramago. E toda a gente teve boia likes no Twitter. Estás a ver? E depois embaixo disse. Era José, mas era o Rodrigo Santos. Estás a ver? Que foi o José Rodrigo Santos por aquela merda. Mas tu pensaste que era o Saramago. Então, oh, Saramago. Oh, Saramago. Saramago, meu Deus. O que tu estás a dizer está concreto. As pessoas podem fazer uma interpretação errónea com uma amostra insuficiente. Está tudo certo. Mas, repara, tu és uma pessoa que ouve muita música. Tu não precisas de ouvir o catálogo inteiro de um artista para saber se vai gostar. Vais ouvir sequer há 40 segundos 3 músicas. Eu não gosto desta merda. Aos 40 segundos já percebi que não gosto desta merda. Ok. Porque quando se falou disso, eu acaso fiquei a pensar. Tipo, o que é que poderá ser aqui o ponto de incompreensão? E lembrei-me, isto não é maneira nenhuma de rebaixo ou o que é que seja, que tu não lês. Portanto, tu não estás familiarizado com a forma de comunicação. É-te difícil colocar os mesmos julgamentos. Uma pessoa que leia muito e que escreva, como é, por exemplo, o caso do Pedro, tem outras maneiras de identificar o tipo de texto que é. Sim, mas ouço muita música, por exemplo. Ouves muita música, portanto és capaz de fazer um julgamento com base no teu gosto. E de saber mais ou menos como é que as pessoas falam. Mas eu nunca disse que não gostava de... Já disse, obviamente já disse quando era mais novo. Mas não me lembro agora, nestes últimos tempos, de eu dizer, eu não gosto desta pessoa aqui, estás a ver, porque ouvi uma música. Estás a ver? Vou dar um exemplo, Bad Bunny. Estás a ver? Mano, eu não curto Bad Bunny pelas músicas que ouvi. Certo. Músicas que ouvi com essa, com essa curto Bad Bunny, curso Bad Bunny, e com o Guilhas estás a ver? Eu adoro Bad Bunny. Mano, mas eu, das músicas que ouvi de Bad Bunny, não gosto. Não vou dizer que o Bad Bunny é o mau artista, estás a ver? Porque eu só conheço pai de duas músicas de um gajo que tem um repertório pai de 50 ou 60 músicas. Se calhar se ouvisse outra música de Bad Bunny, eu dizia, pois Bad Bunny, minha Nossa Senhora, estás a ver? Certo. Mano, acho que é por aí. Acho que ok. E a música, obviamente, que é muito mais, tipo... Tanto pode aversar uma música altamente com uma música de merda. O Drake tem músicas boas, tem músicas de merda, estás a ver? Sim, sim, sim. Também depende do teu mood, não é? Também depende de merdas, exato, bro. Mas é isso, tu não conheces só a obra e fazes logo uns visos de valor sobre a obra da pessoa. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu acho que pessoas como o Faro, pessoas como o José Rodrigo Santos, pessoas que agora vai ter uma série, há algumas pessoas que já têm este tipo, este... Certo. Estão inimigos. Esta coisa que eu acho que é errado a nível artístico. É errado fazeres um pré-julgamento da obra da pessoa. Que vai um bocado até a contraditória do que eu disse há bocado. Por causa de eu exlogar a obra pela pessoa. Mas eu sei que estou errado. Mas é errado. Tipo, é errado fazeres isso. A mesma coisa é errada. Olhar para ti e dizer... O João, o Vasco da Grama, tem que ter piada para caralho porque eu curto os memes dele. Quando, tipo, não tem que ser assim. Qual é que é a penitencia agora? Que ele tem que fazer depois neste momento de confissão. Que está errado. Eu estou sempre errado. Não, tipo... Imagina, tu vives este tipo de mídia à tua maneira, não é? Eu acho que não é errado ou certo. Tu experiencias as canas à tua maneira. É que para aquela cena do... Pô, puxando a cassete atrás, não é? Do artista que vai para o Twitter chorar. Se calhar para ti é uma cena que denigra a imagem dele. Se calhar para mim é uma cena que estou-me a cagar. Aliás, porque eu também tenho redes sociais, assim, tantos. Nem estou a par disso, estás a ver? Se calhar para outra pessoa, tipo, o gajo está-se a abrir. Ou a pessoa está-se a abrir. Exato. E, por exemplo, não estou muito a par disso, desse tempo que vocês estão a falar do livro e não sei de quê. Mas... Mas eu sei apreciar coisas, não é? Sei apreciar um livro, sei apreciar um filme, sei apreciar a música. E acho que depende de muitas coisas. É que me estavas a dizer. O Burbani, para ti, hoje é mau. Amanhã pode ser fixe. Havia muitos artistas que eu antes não curtia e que depois de ter, sei lá, ter passado certas cenas, estás a ver? Ou ter pontos de vista diferentes. Comecei filmes, estás a ver? Por exemplo, eu, por acaso, desde quando era puto, gostava imenso do Padrinho, Scarface. São os meus filmes favoritos. E o pessoal da minha idade não percebia porquê. Estás a ver? Mas está, acho que... Eu não vi o Padrinho, a primeira vez que vi o Padrinho, não curti o Padrinho, estás a ver? Acho que é, vi como é, no puto. Mas estás a ver, Scarface, agora tu até vês, podes a Scarface... Agora adoro. É? Pronto, então estás a ver? É essa cena. E eu testo o Scarface. O qual? O Scarface sou eu, mano! Obrigado por terem assistido. Chico, estás a ver? Nunca visto essa? Após, muita gente diz essa merda, não é? Chico. Como é que é que... Aliás, Never Lie, Chico. Oh, Chico. Não, não, não. Todas nunca mentem, primo. Os Padrinhos. Os Padrinhos. Os Padrinhos adoram. Os três Padrinhos são filuminais, bro. Para acaso, não gosto muito do Terceiro. Ok, mas é bom. É o já esticar a corda, não é? É o já esticar a corda. Eles têm a cotação que têm e são muito bem vistos. Eu não gosto. Estás a ver? E não quer dizer que seja um mau filme, não quer dizer que o Diogo Faro, só porque a gente não gosta dele, que seja um mau coisa, não é? Só porque não... Só porque não... Só não gosto de duas pessoas em Portugal. É uma cena de livro. Hã? O que é que tu não gostas em Portugal? Aquela gaija da CMTV. A Tânia Laranjo. Não, 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 não. Aquela que tinha aquele programa com o careca dos queijos. A Maia. A Maia. Eu odeio a Maia. É das cartas? É das cartas. É, é a Maia. É a Maia, é a Maia, é a Maia, porque ela passou das cartas para ser apresentadora de televisão. Maia que era... Qualquer que fazia tipo a parelha com o Nuno Graciano. Ok. Odeio essa pessoa. Acho que é desprezível. Estás a ver? Ok. E quem mais? E o Malheiro? Odeio o Malheiro. Eu se pudesse que ela ficava à cabeça do Malheiro. Quem é o Malheiro? O João Malheiro. Quem é o Malheiro? Ah, é o jornalista de esportivo? Não, o jornalista é tudo. É tudo? Pede para um Quinti Noire, estás a ver da Wish. Sendo que o Quinti Noire será o Quinti Noire. Gostas do Quinti Noire? Não, também odeio. Não odeio. Não odeio. Não odeio. Um de duas pessoas que eu odeio. Não, não. Não sei. Aparece-te na televisão, o Castro odeia. Não, odeio e não gosto. Não gosto de muita gente, mas odiar, que eu tipo, eu não posso ver essas pessoas à frente. É a Maia. Se ele dissesse agora o Fernando Mendes, que odiava o Fernando Mendes. Ah, está na cena dele, não é? Aceitarias que uma pessoa diga ao massa assim o Fernando Mendes? Repara, eu que ele veio dizer, eu adoro os padrinhos, não gosto do terceiro. E ele ficou tipo, estás a ver? O que é que vale essa? Mas não vale nada. Ah, estás a ver. Ele dizia que não gostava do Fernando Mendes. Não vai, não vai a minha visão. A minha pergunta é, e tu gostas do Fernando Mendes? Gênero, tu apanhas-te o nicho e pegaste-te o nicho, mas tu curtes o Fernando Mendes. O pessoal tem uma ideia que eu adoro. Surfaz-te na onda, ou não me fodes? Há uma ideia que eu adoro o Fernando Mendes e não sei o quê. Pá, estou-me a cagar para o Fernando Mendes. Na verdade, ele tem uma rodinha, um altarzinho com uma rodinha ao Fernando Mendes. Eu gosto da pessoa, mas eu gosto é do programa. Porquê? Porque o programa faz-me lembrar os meus avós. Porque é aquela cena que quando eu ia ao caso dos meus avós, estava a dar, e a personalidade dele faz-me lembrar a minha avó. Também gosta de cemitérios. E eu sei que... Por essa lógica, certo? Não sei se faz lembrar do meu avó. Este ano de passar pelo cemitério faz-me lembrar o meu avó. E a comer gelados. Ah, mas ele não sabe que lá era a soldar. Não, mas estás a ver, tipo... Eu sei que a minha avó não vai durar para sempre, estás a ver? E eu vejo no Fernando Mendes, tipo... A longevidade de uma pessoa na polícia. É um bocado estúpido, estás a ver? Mas é um bocado por aí, tipo... Eu gosto do programa porque é tipo... Pá, faz-me sentir bem, estás a ver, ver aquele programa. É um programa que é engraçado, é estúpido, estás a ver? Tem as suas quirky things, estás a ver? E é um programa que dá... Tem aquelas palminhas e não precisa de apresentação e justificação para ser bom. Mas enfim, o Fernando Mendes é... Sim, o Fernando Mendes também é uma figura... Sabes que os produtores internacionais do preço certo vêm a Portugal ver como é que ele faz. Estão a falar sério? Juro, é o melhor... Aquilo é um formato internacional. Eu sei que é sério. E é o melhor do mundo. O pai do Barney era o gajo do preço certo. Exato, exato. Ah, sério. E é o melhor do mundo. Estão a falar sério? Vem ver como é que ele conduz o programa. Minuto 22, tira a roupa. Estão aqui, imagina, os preços certos no resto do mundo não são tão populares como cá. Cá, de facto, é muito popular em várias camadas jovens. Tendo em conta que os nomes do trabalho lá fizeram... É, vai imensas gerações. Mas repara, está ali antes do tele... Quando as pessoas chegam do trabalho... Sim, sim. Está lá. Às sete horas está lá há anos, bro. Quê, há 25 anos? Não faço a palavra. E o tele só não dá quando dá um jogo de Champions ou um jogo qualquer e aquilo não deixa porque o tele jornal tem que passar para as sete. É as únicas coisas que me dá. De resto, sempre. E eu acho que dá durante a... Não dá. Acho que dá mais cedo. Será que dá mais cedo? Acho que dá mais cedo até nesses dias. Dá sempre. O regular é cinco vezes por semana, está lá o final de meses. Das sete às oito. Uma hora na cabeça... Das sete e dez às oito. E que é uma hora... E quando eu penso a dizer rápido, rápido, está a entrar o jornal. Apesar que aquela merda já se gravava. Adoro. As velhas... E eles por dia agavam para aí dois ou três. As velhas a saíram. Olha rápido que eu já... Estás ouvir? As velhas a saíram dos bancados. Queria só dizer mais uma coisa. E ele... Não dá. Caralho. Viro-te já aqui, puto. Mas eu... Mas por exemplo, acho que o Fernando Mendes é uma pessoa do género. É um entertainment tipo puro, estás a ver? Sim, sim. Ah, então o que as pessoas acham que... Sim, sim. Mas não é tipo, foda-se, tipo, a melhor cena de sempre para mim. Não. E às vezes... É tipo a quarta. A segunda, então. Sempre que acontece alguma cena relacionada com o preço certo, o Fernando Mendes, eu recebo sempre no Instagram. Tipo, aí era isto que fizeram, não sei o que... Tu fazias lives na Twitch a ver o preço certo? Fiz duas lives no Twitch a ver o preço certo. Ok? Ok. Mas isso era uma cena que eu achava que podia pegar. Sim, pegava. Só que eu depois, não sei, não era aquilo que eu queria fazer, estás a ver, então... Eu também trabalho até às oito agora, o que impede a realização de stream. Já. Estás a ver? Mas eu não... Mas é ferido, Bruno. Os pessoal vi isso. É, e nós íamos todos por lá, para o chat, dizer quanto é que achávamos que as merdas gostavam, e falar do pessoal do público. Mas hoje estava com essa merda de apagar, por acaso, quando tu viu, pensei, esteve aqui esta ideia, vai pegar para caralho. Pá, se houver algum streamer, quer ir apagar e... Mas tu faz o preço certo, com regularidade ou mesmo? Sim. É um filme, está a ver, caralho. E as pessoas dizem, não está a ver, é diferente. Não, não é isso que eu quero... Não é isso que eu quero fazer. Claro, já estava a ter um apunhete. Fazer. E o Roda, caralho, vai... Olha o senho, 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 olha o senho. Passou, filho da puta, passaste. Antes de terminarmos, queria-te só fazer duas perguntas. A primeira é, eu vi um comentário, algo sobre ti, não sei especificar a onde, que dizia assim, que acho que até tu comentaste, por isso é que eu vou dizer aqui, e se não for, diz-me que nós podemos cortar isto, que foi o seguinte, tu és um humorista, tu és um one-trick pony de piadas gordos, não viste essa? Não? Não. Eu vi essa, queria dizer-me bué. Onde? Acho que foi no teu Instagram, bro. No meu Instagram? Já. Que tu me tens numa merda toda... És um one-trick pony de piadas de gordos. Já, aquele tem bué piadas de gordos, estás a ver, no teu humor. Ou seja, no teu stand-up, ouviu. Não, mas no meu Instagram é impossível. Juro-te que foi no teu Instagram. Não. Mas vais falar sobre isso então? Mas não tenho, já não tenho. Já não tens, ok. Mas tu não tinha dessa ser... No início tinha, no início tinha bastante. Johnny, tu tens isso, eu vejo isso em muitas pessoas, que é... É uma espécie de... É uma proteção. Eu não queria dizer a palavra proteção, mas é uma espécie de... Um abrigo. Eu vou-me grisar, que é para ninguém se grisar. Ai de vocês que se grisem. Então vamos nos rir em conjuntos disto, que eu tenho aqui, estás a ver? Mano, juro-te que vi esse comentário. Não sou o que estou a dizer. Não foste tu que me disseste isso para o mensagem. Se calhar. E agora estás a dizer... É que esse insulto é... Não está no meu Instagram. Eu aposto que foi. E esse insulto? Já sei o que é que foi. Eu mandei-te o vídeo e disseste assim... Ah, tens muita piada sobre gordos? Também te curto isso. Não foi isso? Acho que foi. Olha o gajo já a dizer... Ah, eu vi no Instagram... O Serginho69 comentou... Está bem, mas vamos falar... Juro-te, eu achava... Sim, sim, não. Eu acho que é uma questão muito... Se calhar foi um dia mau para mim. Não, não. Eu acho que é... É todos os dias, chau. Mas... 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 É uma questão pretendente. E acho que... Ah pá, vai de encontro às minhas inseguranças. Não só as minhas inseguranças pessoais, mas também na escrita. Porque tu acabas por cair um bocadinho no desleixo de... De pegares naquilo que já sabes que vai bater. Estás a ver? Eu tinha um skit que era tipo... Sei lá. Que era tipo... Ah, o meu corpo é... Ah, o meu corpo é projeto em que eu trabalhei mais tempo. Há quem tem um corpo da Anon. Eu tenho um corpo suicinho. Vocês lembram a situação de suicinho? Sim. Faltam um bocadinho assim. É como eu. Faltam um bocadinho assim. Para diabetes tipo 2. Estão a ver? Ok. E tinha muitas piadas assim. Mas era tipo... Era um skit inicial, estás a ver? Era de 4. Pai, 4 piadas. E eu depois comecei... Estou a tentar largar um bocadinho isso. E a passar para outros, mas... Mas não largues. Imagina, não largues. Não largues porque gordos tem bué de biada. Não é isso. Sei lá. Sei lá. É tipo uma... Acho... Eu não queria dizer... Não estava a dizer isto num sentido chunga. Estava a dizer que era uma cena fixe. Mas é uma coisa que de facto... Mano... Eu notei que de facto tu fazias questão que as pessoas soubessem. Estás a ver? Sim, sim. Como é que tu parecias? Como é que tu pareces? Estás a ver? Sim, sim. Do género. Tu... Estas pessoas todas que estão aqui vão saber que eu sei que eu sou assim. Sim, sim. No sentido em que pode ser... De certa forma, tipo, eu estou a ver ou estou-me a rir, mas tipo... Há... Imagina, a piada de hora é a manhã que tu tens de estar a ver. Nada da aquilo ali é teu. Tipo, vem de ti. Posso me entender, bro? Ou seja, não é uma piada... Não é sobre mim. Não é... Vem de ti, mas não é... Não é apelar ao meu físico. Nem apelar a alguma cena que tu tens dentro da tua cabeça. Tipo... Eu peguei numa cena do universo e construí uma narrativa. Sim, sim, sim. Fazer uma piada. É pá, isto de falar sobre isso, senhores, para verem. Depois manda-lhes os vídeos. Manda-lhes o vídeo. Sim. Você já está mandado antes. Não, porque já não tem... Eu mudei telemóvel e... Vamos fazer uma... Foi, foi. Eu era para mandar, mas mudei telemóvel e interessante. E não fica no WhatsApp, bro. Eu mudei telemóvel, mas... Sei lá, tipo, olha... Uma das piadas mais hilariantes, que é do... Que é do... Que o Pete Davidson, estás a ver? Que é falar do pai dele ter morrido. É hilariante, mas tu notas boé, tipo, a dor do gajo, estás a ver? Ali, naquela situação em específico. Notas que está desconfortável. E notas que estás desconfortável. Ou seja, tu achas que está a manco, tipo, com humor? De certa forma, funciona como... Uma espécie de terapia, uma espécie de Jesus Cristo? Eu não... Já não vejo assim, porque, ó pá... É o que eu digo no set, tipo... Eu não acordei um dia... Olhei ao espelho... Ei, foda-se tu, gordo. Está vendo? Não é assim que funciona. Não é? E isso é uma cena que já me vem acompanhar. Já fui muito mais magro. Já fui tão magro como tu. Mas depois, tipo... Alguma cena... Ok, não digas que isso também não... Ele é um gajo magro, meu. What the fuck? Estar aqui todos os dias. Porquê? Mas o quê? Já foi discutido aqui que tu não eras magro? Por isso eu não vou lá. Não, não é assim. Ele ir ao armário. Ele finalmente merece essas bolachas. Mas sabes... Mas sabes que... Desculpa, desculpa só. Claro. Não. Não. Por favor. Por favor. É verdade. Mas só para... Eu acho que por acaso... Já ultrapassei... Já ultrapassei essa fase de tipo... Lá está. É o que eu estou a dizer. Do meu ponto de vista, eu fiz isso num sentido preguiçoso de escrita. Que era... Eu estava a tentar escrever... Então, imagina. Quando eu queria fazer o primeiro texto... E aí, vivo é Louis C.K. Tentei perceber como é que ele fazia o jogo de palavras. Tentei perceber que tipo de piadas é que ele fazia. Como é que eu podia também fazer uma cena em que apanhassem pessoas desprevenidas. E tem algumas que apanham a ter sido um bocado desprevenido. A cena do Raimond. Como quando digo que... Ah, uma vez fui estudar para fora. Para Mirandela. E o pessoal regreza-se sempre. Estás a ver? Porque dizem-vos, vou estudar para fora, vou para a França. O Raimond. Isso é uma piada de merda. Mas... Mirandela para a França também é um tiro. No seguimento, estás a ver... Na volta de em Agosto. No seguimento, estás a ver... Pronto, acaba para apanhar as pessoas um bocado desprevenidas. E eu não estava a encontrar nada. Então, pronto. Peguei em mim, estás a ver... E comecei a fazer aquelas fat jokes, tipo... Muito básicas, estás a ver... Que é aquela cena, tipo... Mas a tua ideia era... O teu propósito aí não era exorcizar nada. Era só fazer as pessoas rirem. Então, aquele era o recurso mais fácil. É, já não estou naquela cena de... Não estavas a dar uma de Bo Burnham. Tipo, vou expressar aqui a minha depressão. Estás aí... Não, porque se fosse assim... Se o Bo Burnham fizesse isso em tweet, o Caixa não gostava. Se o Bo Burnham fosse um chato do caralho... Não, mas imagina, estás a ver... Aliás, se eu tivesse feito da maneira que eu fiz, estava a fazer errado. Porque eu não estava a trabalhar o texto de uma forma construtiva. Estava só a ser gratuitamente... Fat jokes. E eu quero me distanciar um bocado disso. Quero fazer outro tipo de texto, estás a ver? Porque isso era tipo o pé da entrada, estás a ver? Era perceber se eu tinha presença em palco e conseguia fazer as pessoas rirem. Não, presença tens. Agora... É? Nossa. Desculpa, não. Obrigado por terem assistido ao nuance. Não se pode dizer isso porque ele já foi gordo. A questão é que é isso. Já foste? Daí aquela reação. Mais ainda. Bem-vindos ao... E takes one to one. Mas estás a ver? Não uso ainda. Eu gostava de um dia escrever cenas um bocadinho... Por exemplo, uma vez... Eu só uma vez que eu tentei experimentar fazer uma coisa mais íntima, que era a cena de fazer a viagem para Matozinhos todos os dias, que consumia-me duas horas. Era duas horas para lá, duas horas para cá. Então eu comecei a reparar em várias cenas. Então eu fazia... Tinha um mini-skid sobre isso, que era tipo as divisões, estás a ver do metro... Estava a fazer bebê-se a vida salvagem, urbana. A piada mais cansada... Também. A piada mais cansada que há é dos gulans com o GPL. Já não posso. Por acaso não fiz essa. Ainda bem. Mas era um bocado de dividir os substratos sociais do metro, não sei o quê. Certo, certo, certo. E depois eu disse... Mas a constância com a harpa já se pode fazer, não é do metro? A cena é que não existe, não é? Mas passa a existir? Faz isso? Olha, sou Fernando Rocha. E o tio Urso e o metro do ponto. Exato. Se vissem a clarinha a tocar a harpa, já seria diferente. E eu tinha uma cena que era tipo... Apá, eu falava sobre isso, estás a ver? De tipo... A nossa geração está um bocado na merda, não temos as mesmas condições dos nossos pais. Tipo, os nossos pais antigamente para comprar uma casa... Apá, davas um saco de feijões e apertavas a mão... Tinhas uma casa, não é? Não era bem assim. Sim, mas estás a ver, extrapolar tipo a situação era isso, estás a ver, meus tios têm uma casa mesmo fixe para os construir, estás a ver, nós agora não temos essa possibilidade, temos trabalhos de merda, temos que ir para sítios de merda, perdemos imenso tempo e eu acabava o coiso com... pá, e é por isso que nós fazemos noites como hoje valer o dobro, estás a ver? Porque eu sei que nunca vou recuperar essas duas, essas quatro horas de metro que eu perdia, e algumas pessoas ficavam tipo, ó, mas não puxava toda a gente, porque acho que ainda não tenho também o público certo para fazer isso, estás a ver, mas eu gostava de também apelar um bocado a isso, estás a ver, as minhas cenas assim mais fodidas, estás a ver, claro que melhor escritas, porque lá está, a pessoa está sempre a aprender e eu tenho que estar sempre a escrever, mas eu escrevo 30 cenas, aproveito duas, estás a ver. Mano, daqui, estamos aqui, neste momento, João, página de memes, estás a ver, está a começar um stand-up, de género, tu não começas do zero, 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 porque de facto tens uma página que te pode dar um background que muitos humoristas não têm, tu reconheces reconhecer isso ou achas que não existe? Sim, porque imagina, no fundo, os memes acabam por ser muitos não, mas alguns são one-liners, não é? Claro que tem a ajuda visual de meter lá umas merdas aleatórias, mas tu consegues perceber que mesmo nas inscrições que eu faço, há coisas que batem, estás a ver, tipo conversas que, imagina, há coisas que precisam de ajuda mesmo visual, tipo, eu tenho um meme que é, tenho o Taj Mahal e eu digo, ora, Taj Mahal, muda-te, estás a ver, mas há outros que são one-liners, estás a ver, tipo, ah, eu vim para os meus pais e disse, sou bi, vigilante noturno, estás a ver, este é tão estúpido, mano, este é tão estúpido, oh mano, este é, juro-te, esse é tão, é que os bonecos são tão estúpidos, mano, este mesmo está tão estúpido, ou tipo, miúda, se fosses um triângulo, se fosse o lado mais comprido do triângulo, eras uma hipotezuda, e eu também disse assim, palco, e não bateu tanto, estás a ver? Não, é diferente. É a linguagem é diferente. Imagina, que os desenhos fazem muita coisa. É, sim, sim. Num meme, num meme, se calhar, claro que há todos os tipos de reação, mas se eu for, se eu estiver a ver stand-up, a melhor reação é uma gargalhada alta que eu posso ter. Num meme, que é o que normalmente acontece com os teus. É, no fardo de nariz. Exato, é. Pronto, é aquele imediatismo. É. Por exemplo, no que o Castro faz é chegar ao fim do Cabral, e sorriu. Há reações diferentes, mas nem todas são tão extravasadas. Por exemplo, há um tipo de memes que eu não consigo, e eu sei que o Castro quer terminar e bem, mas eu só queria fazer uma pergunta. Há um tipo de memes que eu não suporto. Ok. São os meus. És um meme vigilante, não. Obrigado. São memes com guarda-arte e montagens malfeas. Que são uns memes políticos. O pessoal está a ter piada através de memes. Como a IL teve sucesso a fazer isso, não sei se conhece esse fenómeno das páginas políticas, a tentar fazer memes super catch-o. No Instagram, para mim, a Iniciativa Liberal é a melhor página de memes que existe. Ah, ok, mas eu não estou a falar do... Mas a Iniciativa Liberal tem toda uma equipa de marketing atrás dela, fazer aquilo. O Chico está a falar daquelas pessoas, que é tipo o Tozé, que o Tozé é do bloco ou o Tozé é do PSD. Ah, e eles próprios criam memes. Criam uma página tipo... Subsidiários. Sim, tipo... Subsidiários. Os rezados do... Os acionistas. O Tozé e a Anitta criam uma página chamada Consciência de Classe. Vamos ver? E metem lá... Isso é muito boa. Já existe. Não faço ideia. Não, mas eu, por isso, estou a me irritar, se me irritar. Ai, se enerva-me. Porque nem piada, nem substrato político, nada. Mas eu acho que isso é o que acontece, que é, quando tu queres juntar dois... Porque imagina, é muito difícil, eu acho que é mesmo difícil. Poucas são as pessoas que eu conheço que têm essa capacidade... E estou a falar, tipo, a mesma nível internacional, que obviamente tem um conhecimento muito reduzido, mas mesmo assim tem mais conhecimento de municípios que muita gente, mas é muito reduzido. Poucas são as pessoas que conseguem ter muita piada e serem politicamente, tipo... Eu não estou a dizer... Não me quero dizer que sejam... Engajadas. Que é a palavra que tu não... Não, não era engajadas. Engajadas, sim. Mas conscientes. Certo. Eu não estou... Não preciso ter a minha visão das coisas, pode ter outra visão, mas tipo que eu reconheço que esta pessoa... Certo. Porque o humor e a política andam de mãos dadas, sempre foi historicamente, tipo, desde os reis, estás a ver? Só que acho que não... Estás a dizer, tu tens de ser uma pessoa muito... Tens de ter piada para caralho, porque a pessoa não funciona, e tens de ser uma pessoa muito... Tens de ter muito sumo, certo? Tens de ter muita consciência do que estás a dizer. Mas agora o paradigma parece estar a mudar. Olha, o Diogo Faro, o Anna Gadsby, que são pessoas super populares, dentro dos partos do... No caso do Diogo Faro Nacional, mas da Anna Gadsby Internacional, dos maiores specials do Netflix são dela. Eu vejo aquilo, não me rio uma única vez. Para mim não me dá nada de novo, é algo que não me acrescenta minimamente. Mas há imensa gente que acha que considera aquilo consumir humor. Pá, o CK aí a nível político é muito bom. Mas imagina, a Anna Gadsby sabe construir um texto. Sim. Este pessoal da página dos membros não. Sim. É fadido, mas por exemplo, eu acho que tu consegues fazer isso. Acho que o CK aí é muito bom no... Tipo, o CK tem uma forma de ver as coisas, estás a ver? Sendo que a política está praticamente em tudo que seja questões sociais. Posso dizer isso? Não, então, olha, acho que ele até ganhou um prémio Mark Twain e foi este ano, o John Stewart. O John Stewart, sim. O que consegues? Quando tens mestria a juntar, como em algumas fases o Ricardo Carlos Pereira, quando tens mestria a juntar esse assunto que é tão sério, porque tem que ver com a vida de todos nós e é chato, é burocrático, é tecnocrático, com humor, está bom. Pronto, vamos então a... Vamos então a... Porta a andar daqui para fora. Vamos então a fechar. Mas eu queria só que me respondesse a esta pergunta que é, como é que tu, que não acabaste, não respondeste, como é que tu gostavas de te ver, bro? Estás a ver, sei que é uma... é futurologia. Daqui a cinco anos. Não, não, daqui a três. Daqui a três? Não, mas o que é que tu gostavas de fazer, bro? Imagina, tu não tens... tu estás no início, certo? Sim. Tu inicia o não é o fogo, depois o fogo acaba. Sim. Estás a ver? Neste momento tu não tens aquela merda de tipo, eu quero fazer isto, quero fazer isto, depois quero fazer um especial daqui a uns tempos, 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 daqui a uns tempos vais fazer um especial, ou quero, olha, quero agora juntar, fazer muitas, muitas, muitas casas stand-up, estás a ver, quero criar aqui uma base fixe para mim, pá, os memes, continuar com os memes porque gosto de fazer, mas puxar isto para um lado, ou juntar as duas coisas, não falámos dos memes, que era uma coisa que podemos falar, vais falar na outra altura, não precisa ser agora, mas o que é que tu gostavas de fazer? Eu moro aqui ao lado. Caramba, filho, porra, que rapidez a falar. Eu moro aqui ao lado, posso voltar no outro vídeo. Podes voltar, claro, bro. Mas o que é que tu gostavas de... Não, imagina, os memes é um hobby, é uma cena que, por acaso, é uma cena que, por exemplo, para mim trouxe muita coisa boa, conheci muita gente que me está a abrir portas para fazer stand-up comedy, estás a ver, e eu chego lá e o pessoal sabe quem é que eu sou, conhece a página e isso é muito fixe, estás a ver, mas não é uma coisa que eu me quero apoiar, por isso é o que eu estava a dizer no início. Eu quero criar a minha própria identidade, e pá, daqui a três anos eu espero que já tenha algum calo, não é, a nível artístico e que já tenha, pronto, evoluído não só a nível de espetáculos feitos, mas na qualidade deles, na exposição, estás a ver, porque eu tenho conhecido muita gente do mundo da comédia, muita gente muito, muito fixe. Por exemplo, se eu não tivesse sido aos maus hábitos, não tinha conhecido o rapaz que faz noites de um pinguim, quer dizer, tinha conhecido porque eu tinha ido lá e inscrevia, mas se calhar não era a mesma coisa, estás a ver, porque... Ah, é um processo de inscrição, tipo de recortamento, há uma folha em cima da mesa, chega de lá e apontas. E no canto há um sofá preto. Exato. E depois confessas-te. Não, tipo, imagina, no pinguim, e eles dizem assim, temos mic, open mic, não é? E mandam as mensagens, e eu por acaso já tinha conhecido o rapaz, porque tinha estado com ele, tínhamos passado a noite, estás a ver, a beber uns copos, a falar, e é um nível de intimidade diferente. Chama-se network, amigo. Exatamente, estás a ver, é um nível de intimidade, de conhecer as pessoas a um nível, é o que eu estava a dizer, tipo, eu podia ter te chateado a cabeça, e tu podias ter gostado de mim ou não, e eu ia acabar por estar aqui na mesma. Mas acho que da maneira que a gente se conheceu, foi uma maneira muito mais orgânica, que deu mais frutos, estás a ver? Uma pessoa, eu não digo só para o António Castro, é um gajo que faz cenas na net. Não, tipo, é um gajo, é um gajo fixe, estás a ver, pá, gosto, minimamente, do Castro. É diferente, não só respeito aos três, como pessoas que organizam isto, tenho aqui a vossa cena, que é uma cena muito fixe, mas tipo, vou conhecendo um bocadinho mais a nível pessoal, o que é que estavas a dizer? Não és tu que dás muito valor à cena pessoal dos artistas? Só naquela coisa em específico. Só na coisa em específico. É porque eu às vezes ouço-me a falar e eu penso, eu não penso bem assim. Estás a ver? Ah sim, mas pronto. Bom dia. Mas nesta cena no Twitter, não era, isto eu penso. Agora, se calhar eu não me estava... Se usais este argumento para outras coisas, ele muito provavelmente vai dizer, ah, eu não penso isso, eu não penso isso. Já, estás a ver, mas está a ver, eu quero a coisa em específico. Se um dia estiver desempregado, vou te pegar em boa merda, vou fazer edits. Castro contradiz-te quatro vezes num mês. Mas estás a ver, tipo, é essa cena de, estás a ver, eu gostei de conhecer o pessoal a nível pessoal. Eu acho que é não saber-me expressar corretamente, porque eu não me contradigo a nível do que é que eu estou a dizer naquele momento em específico. Tu naquele momento pensas aquilo. Eu acho que é que tu não pensaste o suficiente antes de falar, antes de viz-te para aqui ou o que fosse. É um sentimento e mandas. E por isso é que ainda não expressas bem porque ainda não te formulaste bem a tua posição relativamente a algo. Não, acho que os comediantes são quantos no Twitter, acho. Sim, não é, não estou a falar dessa opinião, estou a falar em geral. Ah, em geral. Vou falar em geral. Queres pôr lá a andar? Quero, vamos fechar o podcast. Olha, foi um prazer, Johnny. Acho que és uma pessoa extremamente engraçada, acho mesmo. É assim que vamos começar a fechar. Vai-te embora. Acho que tens um futuro excelente pela frente. Espero, espero mesmo que tu continues no humor. Acho que vais ser uma das pessoas muito boas. E quem puder ter a oportunidade de ver ao vivo, que te veja ao vivo. Isto aqui é, se não gostarem podem bifeder o focinho a mim. Que eu tenho a certeza que vão curtir, que tens muita piada e desejo tudo o melhor para ti, bro. Sinceramente. Tens alguma data em agendada que possas partilhar? Não. Portanto, pessoas, promotores, etc. Já sabem. Se um dia precisar de um agente, quando eu tivesse rosa... Porque vocês estão bem, não é? É a mesma cena que... Para a semana, então, falamos. Que se há um agente que tem os contactos dos clubes fixos, os estivais fixos todos, as pessoas que se estão bem comendo é que vão lá, não é? Eu já estou aqui a pôr... Posso sair num cemeter à frente? Posso sair num cemeter à frente? Eu pego nesta. No meu pequeno Nuno. Comparatens. No meu pequeno Nuno.